Olá, boa noite. Boa noite a todos aí e todas entrando. Boa noite a todo mundo que está aqui para a live sobre soberania alimentar nas favelas durante a pandemia, que me dizeram agora que está sendo feito no Dia do Trabalhador e Trabalhadora Rural, que é hoje. E essa live foi organizada pelo Grupo de Trabalho de Hortes e Reflorestamento da Rede Favelas Sustentável. Antes da gente começar a conversa, para quem não conhece, falar um pouco da rede, que foi lançada em 2018, com um mapa, foi um mapeamento de mais de 100 projetos socioambientais nas favelas do Rio. E desse mapeamento surgiu uma vontade entre os projetos de se conhecerem, colaborarem juntos e se apoiar como rede. Então, surgiram uma série de intercâmbios em diversas favelas da rede e, eventualmente, surgiram sete grupos de trabalho. Um deles sendo Hortes e Reflorestamento, que organizou a live de hoje, mas os outros são Memória e Cultura, Água e Esgoto, Energia Solar, Geração de Renda, Resíduos Sólidos e Educação Ambiental. Então, essas reuniões, os GTs, elas são abertas. Então, quem daqui que não conhece ou quiser entrar em contato, quiser participar de alguma desses GTs, podem entrar em contato com a rede. A gente vai botar aqui no chat a nossa informação de contato. Então, podem mandar um zap, podem mandar um e-mail, que estão abertos. O GT de Hortes, especificamente, é composto de projetos de agroecologia urbana e hortas comunitárias nas favelas do Rio. E, desde o começo da crise do coronavírus, a gente está se reunindo virtualmente para falar dos desafios sendo agravados pela crise, em termos de ter acesso a alimentos frescos e saudáveis nas favelas. Então, dessas reflexões, decidimos convidar hoje lideranças comunitárias, militantes e pesquisadoras que atuam em prol da soberania alimentar para ter um bate-papo sobre o título dessa live, que a gente espera ser a primeira de muitas, que se chama Comida Sem Veneno, Privilégio ou Direito? Soberania Alimentar nas Favelas Durante a Pandemia. Eu sou a Chloe e, junto com a Lorena, que está aqui, que também faz parte do GT de Hortes, que nós vamos mediar essa mesa. E, antes de apresentar, eu queria só avisar que, com grande pena, que a Ana Santos, do Centro de Integração da Serra da Misericórdia, no Complexo da Penha, que ia participar hoje, não está se sentindo bem, não vai poder participar dessa roda. É realmente uma pena que ela está fazendo um trabalho muito incrível no Complexo da Penha, com alimentos frescos e cestas básicas. Mas, com certeza, vamos organizar outras lives para falar mais do trabalho dela e ela poder trazer essa experiência. Então, para avisar um pouco de como vai ser a live, a gente recebeu mais de 400 inscrições. O Zoom tem um limite de 100 pessoas, que são as pessoas que estão aqui, mas essa live está sendo transmitida ao vivo pelo Facebook também. E a gravação dessa live vai estar disponível no YouTube. Então, só para vocês saberem, ter consciência, que está sendo gravada e vai ser disponibilizada nas redes sociais depois, para vocês saberem. Aí, nessas inscrições que vocês fizeram, vocês colocaram perguntas que já foram enviadas para os representadores e a gente vai ter uma primeira apresentação, cada um vai falar e trazer algumas dessas questões que foram colocadas por vocês. Mas, se surgirem outras perguntas durante a fala, por favor, fiquem à vontade de colocar no chat. Podem ir botando suas perguntas, que a gente vai anotando para poder colocar para os palestrantes na segunda metade da live. Por agora, os microfones vão estar desligados, né? Enquanto os apresentadores falam. Mas, no final, a gente vai ter um tempinho para abrir os microfones para quem quiser, dos participantes aqui do Zoom, poder compartilhar suas experiências e trazer umas últimas reflexões, né? Então, vamos lá, vamos abrir a roda, vamos ouvir das pessoas. Vamos começar com a Regina Czelli. Ela é moradora da Babilônia e fundadora da iniciativa Favela Orgânico, que busca conscientizar as pessoas sobre cada etapa do ciclo de alimentação, assim criando uma cultura de aproveitamento integral dos alimentos no combate ao desperdício e à fome. Ela vai falar um pouco de como Favela Orgânica tem enfrentado a crise do coronavírus e a importância da soberania alimentar nas favelas nesse contexto de pandemia. Pode falar, Regina. Oi, galera! Como é que vocês estão em casa, hein? Me liga aí. Antes de começar a falar sobre o alimento, vamos falar do nosso alimento vida, que é a gente. Vamos se olhar um pouquinho, todo mundo de casa aí, hein? Faz uma respiração bem profunda, para que toda fala entre no coração e no juízo de cada pessoa. Solta, agora dá um abraço em você. Olha que coisa gostosa. Fala, ai, como eu sou uma delícia. Mesmo você sendo uma peste, às vezes. Mas a gente tem que se amar, né? Cuidar um pouquinho da gente, para cuidar das outras pessoas, cuidar do nosso projeto, para enfrentar esse desafio, né? Que não está fácil para ninguém, mas fica mais difícil se a gente não fizer nada, né? Então, aqui sobre o coronavírus, as duas primeiras semanas, quando tudo começou a movimentar, eu fiquei com muito toque, com muito toque, assim, que até minha pequena fala que se alguém bate lá em casa, passa o álcool, não entra, não entra de nelo, já para... Que é muito legal, né? O que a gente ensina em casa para as crianças levarem. E é muito doido, porque, imagina, eu sou uma pessoa brava, carinhosa, lutadora, e eu trabalho muito com carinho, com amar, do cuidado, respeitar, e não poder hoje abraçar, não poder olhar dentro do olho, sentir. E isso, para mim, está sendo um desafio muito grande. Que a gente vive numa sociedade que as pessoas já estão muito doentes por dentro, né? Imagina com esse vírus ainda para matar a pessoa por dentro. Por isso que o Favela Orgânica trabalha com o ciclo da vida e o ciclo do alimento. Que é a gente se cuidar de dentro para fora. E aí, eu vi uns posts de várias pessoas que o sonho era dar não sei quantas cestas básicas, que era dar não sei quantas mil marmitas por dia para as pessoas. Eu digo, nossa, é bom fazer o bem, mas fazer o bem precisa ele ter uma continuidade. Porque eu nunca trabalhei, nem quero trabalhar para acabar a fome hoje. Eu gosto de trabalhar assim. Eu te dou uma marmita hoje super saborosa, democrática, com esse ingrediente de onde eu sei de onde vem. Mas eu te dou a receita para tu poder plantar. Então, um ensopadinho de inhame com um molho de tomate, com aquele espelhinho, eu ensino que a gente precisa botar na horta, por exemplo. Que em alguns dias vai virar adubo. Ou se não, eu pego a bundinha do inhame e devolvo para a terra. Alguns meses eu vou estar colhendo outro alimento. Porque a gente precisa, no dia que a gente se conscientizar, que a comida precisa ser democrática. E é mais fácil do que a gente imagina. E a gente parar de competição. Gente, isso tem tudo a ver com o coronavírus, que foi o que fez a limpeza do meu juiz, tá? Quando a gente parar e a gente não consegue ir muito além, porque a gente está pensando muitas vezes no nosso só trabalho. E para um trabalho, para democratizar a comida de verdade, é preciso de tuní. Vai ficar muito mais fácil do que a gente imagina. E quando eu comecei a fazer as marmitas, eu não comecei com as marmitas. Eu comecei com o kit chaya. O que é o kit chaya? São folhas de chaya que foram distribuídas pelo Empório da Chaya, um grupo de mulheres de Paracambi, e limão galego, que é aquele rosado. Aí eu ganhei de presente. Eu resolvi distribuir para ver se a comunidade queria. Mas, menina, não demorou nem 15 minutos. Na outra semana foi 45, né? Porque eu sou muito para ontem. Aí, com 10 dias, eu investi de fazer 200 marmitas. Com isso eu faria um dinhame, com molho de tomate, farofa do amor e assim por diante. O povo se acabou, porque eu dei a receita e dei máscara. Foi muito rápido as ações e foi uma aceitação muito grande. E aí eu vi, mais uma vez, que a gente que mora em favela, as pessoas querem falar por a gente. A gente quer sim ter um direito de comer bem. A gente quer sim democratizar e democratizar a comida de verdade. É tanto que quando eu fiz receitas ao ar livre, as pessoas começaram a ter a lembrança e o resgate que antigamente elas tinham. E eu procurei o quê para fazer isso? Procurei, fui logo direto, fui num grupo do Morro do Leme, onde a maioria dos moradores estão lá. E eu comecei a postar. Vocês querem isso? Porque a gente precisa dar o direito da pessoa a escolher. E foi muito legal a recepção de todo mundo. Então, nessa pandemia toda, eu resolvi trabalhar de dentro para dentro. Eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu tenho a certeza que estou... Já sei, mulher, que é cinco minutos. Já estou aqui no juízo. Eu tenho certeza que depois disso, a gente consegue educar mais as pessoas. Porque é um momento também oportuno para as escolhas. Para as pessoas poderem escolher um tutu de feijão com talo de brócolis ou com talo de couve-flor ou com esse tutu ficou duro. Bota mais farinha, minha filha. Vamos fazer um hambúrguer. Bota arroz. Vira um hambúrguer. Vende ou come ou mistura na outra janta. Coloca essência, ingredientes bons. Então, é muito bom quando a gente consegue passar uma mensagem simples, uma mensagem com amor, uma comida que tenha conceito, uma comida que fale. Uma comida do jeito que você gostaria de ser comida. Então, é muito bom a gente pensar isso. Fazer uma bebida do jeito que a gente gostaria. Então, a gente tem que se colocar muito no lugar do outro. Então, minha maneira de pensar no outro e nas pessoas da comunidade aqui foi meu jeito, que eu achei que é o que eu sei fazer muito bem, que é cozinhar para mim e para as pessoas. Então, foi minha maneira de amar. Pode passar a outra, depois eu pego os três minutos para mim. Estão me ouvindo? Fala aí. Consegue me ouvir? Está ótimo. Muito obrigada, Regina. A gente vai ouvir falar agora da Suzana Padrão, que está aqui. Ela é nutricionista e presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Ela atua também no Espaço Formiga Verde, que é um espaço comunitário, voltado à educação ambiental e cultivo de hortas caseiras no Morro da Formiga. E a Suzana vai falar um pouco sobre o que é segurança alimentar e nutricional, né? E como que, em um cenário de pandemia, o direito humano à comida sem veneno se faz ainda mais urgente. Então, por favor, Suzana. Oi, estão me ouvindo? Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer esse convite. Eu acho que falar de comida e alimentação no cenário como que a gente está é super importante. E eu recebi um hall de questões. Mas, como esse tema é muito amplo, eu vou procurar me ater a essas questões, porque tratam do Conselho, né? Por mais que a gente estejamos envolvidos, na realidade a gente percebe que o Conselho ainda, né? As pessoas ainda têm dúvidas sobre o Conselho. O Conselho é um Conselho de Segurança... Eu tenho cinco minutos, não é isso? Não, 10. 10. Então, o Conselho é um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do município. Existem Conselhos no município, nos estados e o Conselho Nacional, acho que uma boa parte de vocês sabe, existia desde o início do governo de 2012, 3, ele foi extinto no primeiro dia do governo do presidente Bolsonaro. Nós deixamos de ter um Conselho aqui, organize, coordene as ações de ação de segurança alimentar no país. Então, o Conselho, ele é um Conselho de Controle Social, portanto, ele propõe e fiscaliza as ações políticas que impactam a segurança alimentar e nutricional. Tem outra questão que pergunto que seria exatamente a SAM, segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar e nutricional, ela busca garantir o direito humano à alimentação adequada para todos e todas, né? Na realidade, ela pretende que o acesso ao alimento seja um acesso permanente. Quer dizer, nós tenhamos diariamente o acesso a esse alimento. Como ela pretende, e esse acesso não é de qualquer alimento, né? É um alimento que seja saudável e adequado. Em linhas gerais, o que a gente pode chamar de um alimento saudável e adequado? Bom, não é qualquer alimento, é aquele que busca atender os nossos hábitos alimentares, a nossa cultura alimentar e, principalmente, é que seja um alimento que seja cultivado de forma a preservar a natureza. Ou seja, preservar a natureza, a terra, a água e, da mesma forma, seja socialmente e economicamente sustentável. Ele deve preservar também a saúde e as condições de trabalho do agricultor. Então, isso seria uma alimentação adequada e saudável. É complexo, né? A gente tem clareza de que atingir esse patamar de segurança alimentar para todos é algo difícil, mas não é por isso que a gente vai abrir mão de lutar por isso, né? As políticas públicas, na realidade, elas são consequências da luta diária da classe trabalhadora em tentar garantir os seus direitos. O direito é isso, né? E a importância do conselho, que veio também como uma pergunta, a importância do conselho seria justamente essa, em fiscalizar e denunciar as violações dos direitos humanos, no nosso caso, em relação à alimentação adequada e saudável. Denunciar no sentido de fazer com que as políticas que existem para garantir direitos sejam cumpridas. Atualmente, o Conselho está, entre tantas políticas, ele está se concentrando, basicamente, na questão da agricultura familiar e da alimentação escolar, que são grandes focos de ação que a gente priorizou nessa questão da pandemia. Então, vocês terem uma ideia da fiscalização, não sei se vocês sabem, a Prefeitura do Rio de Janeiro, ela começou a pandemia produzindo alimento para as crianças na própria escola, depois teve uma ação, uma liminar que proibiu para garantir a saúde das crianças e dos trabalhadores, a partir daí, o fundo que financia parte da alimentação, que é o FNDE, ele propôs que o recurso pudesse ser direcionado às famílias e a gente está tentando fazer com que a Prefeitura cumpra essa determinação, de que forma? Junto ao Ministério Público, à Defensoria Pública, ao próprio Sindicato de Educação, de Trabalhadores de Educação, aos outros conselhos, como é o Conselho de Alimentação Escolar, que é o chamado CAE, todas as secretarias, enfim, os movimentos sociais de uma forma geral. E a agricultura, o ideal, a alimentação escolar, o programa estabelece que ela tem que comprar 30% da agricultura familiar. O Rio de Janeiro nunca cumpriu essa regra, nunca comprou 30%. Agora, isso se torna ainda mais difícil, dada a situação que a gente vive de isolamento. Mas a gente está procurando fazer com que a agricultura familiar possa ter mecanismos para escurrar a sua produção, que é o caso das feiras. Essa foi uma pergunta também que chegou. O que a gente está fazendo em relação às políticas? A gente também está prestando atenção, as políticas como restaurantes populares, também em contato com a SMD, que é a secretaria que coordena e organiza os restaurantes, para que os restaurantes não deixem de funcionar. Eles estão funcionando com quentinhas, que as feiras não possam deixar de funcionar. Já cheguei? Não. Que as feiras não deixem de funcionar. A gente oficiou as secretarias para que as secretarias, os agricultores tenham um trânsito livre, não sejam impedidos de circular. Isso que é o que a gente tem tentado, no sentido de fiscalizar. Eu acho que as duas questões, tem duas questões em relação às políticas. Eu acho que o pessoal do MDA, que está aí, da agroecologia, podem abordar essa questão com muito mais propriedade. E, assim, para finalizar, a gente fiscaliza políticas, mas a gente, nesse momento da pandemia, a questão da autonomia, como falou a Regina, é muito importante, da autonomia para que as pessoas possam produzir o seu próprio alimento e possam cozinhar, fazer a sua própria comida. Isso também é uma coisa importante. Então, a gente também incentiva, o trabalho que eu faço no Morro da Formiga, é exatamente esse, disseminar a ideia que a agroecologia possa ser difundida e servir como mecanismo de alimentação. No nosso entender, o que atende a essa prerrogativa da alimentação adequada e saudável, da questão da sustentabilidade econômica e social, é justamente a agroecologia. Então, a gente tem que apostar na agroecologia como sistema alimentar mais adequado para alimentar a todos nós. Então, não abrir mão da autonomia, mas também não abrir mão de reivindicar o direito. O Estado tem a obrigação de atender o direito e a alimentação adequada e saudável é um direito humano que deve ser atendido pelo Estado. Essa é a luta que a gente implementa sempre e com muito mais força agora no momento da pandemia. E, para finalizar, eu gostaria de dizer, porque uma das questões foi qual a importância do conselho. Na realidade, o conselho é um conselho social de fiscalização, mas ele só tem força para lutar pelas políticas se ele tiver apoio da sociedade. A sociedade também tem que cobrar, também tem que apoiar, e os conselheiros têm que, no seu conjunto, atuar coletivamente para aquela política, nesse momento, cada conselheiro está muito voltado também, como é o caso da Ana Santos, para demandas da sua própria comunidade, e a gente está tendo alguma dificuldade de organizar essa ação de fiscalização, mas a gente não vai desistir. A alimentação é um direito que deve ser atendido pelo Estado e todos têm que ter acesso permanente à alimentação. Obrigada. Eu me disponibilizo para depois, se aparecer alguma questão. Sim, muito obrigada, Suzana, e obrigado por nos dar essa base, para a gente entender melhor o que que aconselha. E só para lembrar para todo mundo, quem tiver perguntas, enquanto estão surgindo durante a fala, por favor, botem no chat que a gente vai estar anotando, podem colocar suas perguntas, que vai ter outra rodada para a gente conversar mais. Então, agora, queria ouvir da Cristina Flores. Ela é militante do movimento de pequenos agricultores. Ela vai falar um pouco sobre as ações do MPA agora durante a pandemia e como, que caminhos tem para fortalecimento da agricultura familiar. Então, por favor, Cristina. Olá, boa noite a todos e todas. Todo mundo ouvindo? Então, gostaria de agradecer em nome do movimento dos pequenos agricultores. Para a gente é muito importante fazer parte desse debate. Estamos construindo junto com outros atores aqui presentes a defesa da soberania alimentar e que a alimentação saudável seja, de fato, um direito e não um privilégio de alguns. Hoje, o consumo de alimentos agroecológicos, que é muito debatido, é muito comercializado como alimento orgânico, livre de venenos, está muito restrito a algumas camadas da sociedade. A gente tem dificuldades em fazer o escoamento da produção. São poucas as famílias que conseguem sair da lógica vigente. Então, nem sempre o alimento saudável consegue chegar à mesa de todos. O MPA está no Rio já há cerca de 10 anos. A proposta do movimento é que a soberania alimentar seja, de fato, um direito da nossa sociedade. E essa discussão vem sempre norteando as ações do movimento. No Rio de Janeiro, a gente constrói a Sexta Camponesa, que é essa rede que liga as famílias camponesas do Estado e as famílias camponesas organizadas em outros estados, como cooperativas, trazer esse alimento para a mesa da classe trabalhadora na cidade. Então, a Sexta Camponesa é uma plataforma online que disponibiliza esses alimentos e que é entregue para os cestantes, que é como a gente chama a nossa rede de consumidores. Além disso, a gente tem feiras que, no momento, estão suspensas. E é claro que isso não é suficiente, porque, além de ser uma rede pequena, a gente sabe que só chega para quem pode pagar. Então, fazer chegar nas favelas sempre foi uma discussão presente no nosso movimento. Para a Sexta continuar sendo entregue, a gente contou com... A gente conta hoje com a colaboração dos trabalhadores autônomos no Rio, que são os taxistas da SunTaxi. Como eles fazem... A entrega que a gente fazia era sempre nas praças, né? E agora, sem a possibilidade de fazer chegar nas praças, a gente conta com esses taxistas para fazer chegar na mesa das pessoas. Nossos recursos são limitados, e sem essa articulação com esses trabalhadores, a gente não conseguiria fazer chegar. E para fazer chegar nas favelas, a gente criou, nacionalmente, a campanha Mutirão contra a Fome, que é uma rede de solidariedade que tem como objetivo criar o Comitê Popular do Alimento. Foi bom ter ouvido antes a Suzana, né? Porque nós também conseguimos fazer chegar uma ação como essa no Morro da Formiga, em outras comunidades aqui do Rio. Então, a ideia do Comitê Popular do Alimento e do Mutirão contra a Fome é organizar a solidariedade camponesa e da classe trabalhadora urbana, arrecadando fundos, mobilizando esses produtores para a compra do alimento saudável e levando, de fato, o alimento para as favelas. Durante esse período, a gente sabe que... A gente já vinha de uma crise socioeconômica por conta do acirramento da luta de classes no Brasil, que se dá principalmente com... Não só com o golpe que tira a presidente Dilma, mas também com a eleição de Bolsonaro, que tem como uma das primeiras medidas, como a Suzana já falou, a extinção do Conselha e também a retirada de recursos dos projetos que faziam com que o alimento saudável chegasse na mesa das pessoas, que é o PNAE e o próprio PAA. A Suzana já falou sobre isso e a gente percebe que uma das formas ainda que o alimento saudável conseguia chegar na mesa das classes mais baixas era pelas escolas e pelas creches, que no Rio, como bem lembrou a Suzana, nunca foi completo. O governo estadual e as prefeituras nunca compraram os 30% previstos em lei, sempre foi menos. Mas, ainda assim, a gente conseguia fazer chegar de alguma forma a sua alimentação saudável. Então, enfim, o que a gente tem feito nesse momento é isso, organizar o Comitê Popular do Alimento nas comunidades, organizar grupos de moradores das favelas para articular uma forma de receber esse alimento e fazer chegar na mesa da pessoa. É engraçado isso, que a gente fala sobre fazer chegar até as pessoas e muitas vezes parece uma questão de escolha pessoal. e a gente sabe que um grande impeditivo do consumo de alimento saudável são as questões materiais. Você comprar um quilo de cebola e um quilo de alho é mais caro do que comprar aquele temperozinho pronto, que é cheio de sódio, cheio de corante, que não é um alimento de verdade. Então, para a gente poder falar sobre o alimento saudável nas favelas, a gente tem que falar sobre condições materiais, sobre preço desses alimentos e sobre como as pessoas, no meio de uma pandemia, no meio de uma crise que já vinha, de empregos formais escassos, agora, que mesmo o auxílio emergencial que não dá conta de prover o alimento na mesa das famílias e que muitas vezes nem chega. Então, como a gente vai falar de consumo saudável, se a indústria, o agronegócio, produz de forma mais barata, e produz de forma barata não porque eles têm acesso a tecnologias, porque nós também temos, nós não somos contra a tecnologia, mas porque, principalmente, eles têm condições de fazer, seja pelos meios materiais que eles têm, que são os recursos, mas também pela isenção de impostos. O agronegócio recebe muitos benefícios fiscais do governo, por isso que eles conseguem produzir de forma tão ampla, exatamente, como o pessoal que está lembrando. O agronegócio só consegue produzir da forma como eles produzem porque eles têm subsídios. E eles fazem isso, principalmente, elegendo uma bancada que está lá militando a favor deles. Então, agora vi que tem outra pergunta aqui. Então, a campanha nacional do MPA é o mutirão contra a fome. Para quem quiser, pode acessar a nossa página do movimento, que tem lá uma reportagem falando. E nas nossas redes sociais, a gente também está divulgando as ações que vêm sendo feitas e os canais para acessar. Acho que é isso, Chloe. Está ótimo. Obrigada, Cristina. É muito bom ouvir essa perspectiva do MPA, a importância dessa conexão campo-cidade. E vai ter mais oportunidades para falar mais durante as perguntas depois. Queria também falar para aqueles que estão assistindo pelo Facebook, que está sendo transmitido ao vivo, de também podem ir colocando perguntas no Facebook mesmo, que a gente também está ficando de olho lá. Então, podem colocar que a gente pode anotar. aí eu queria convidar a Valdirene Militão agora para falar um pouco. Ela é moradora da Maré e trabalha no campus Fiocruz do Mata Atlântica, em Jacarepaguá. Ela trabalha com soberania e segurança alimentar e nutricional e economia dos setores populares, potencializando as hortas e quintais do território. Então, por favor, Valdirene. Oi. Boa noite. Então, primeiro eu quero me apresentar, Valdirene Militão, trabalha no campus Fiocruz da Mata Atlântica. Nós trabalhamos com soberania e segurança alimentar e nutricional. E eu quero mostrar primeiro a minha blusa, que foi de propósito. Dá para ler? Dá para ler? Sim. Então, falando de uma alimentação saudável, concordando e meio que discordando com os companheiros que falaram, as companheiras, eu tenho... Nós temos um trabalho lá no campus, o nosso grupo de SAM, que é a potencialização desses territórios. Tem agricultoras lá que tinham um espaço enorme que dava para plantar e elas nunca perceberam isso, mesmo tendo o histórico de os pais já tinham plantado, mas elas não tinham essa noção de que era possível. Então, nós falamos muito da terra que nós pisamos, nessa frase não é minha. então eu não tinha noção do que era uma plantação, do que era uma horta, quais as possibilidades até eu ir trabalhar no campus do Cruze. Por quê? Porque eu tive acesso, eu tive a oportunidade, tive o conhecimento com a dona Rita, que é uma agricultora desde sempre, acho que ela já nasceu agricultora, e que não deu vergonha de falar que eu não sabia que o amendoim, ele nasce embaixo da terra. quando ela me contou, eu fiquei chocada, quando a gente colheu, eu fiquei chocada. Então, hoje em dia, as pessoas também não sabem que o leite não vem na caixinha. Eu estava ouvindo uma menina conversando no BRT, que ela falou assim, ai, que nojo, o leite está saindo da vaca. Eu falei, Jesus, ela deve achar que o leite vem de onde? Da caixinha, do supermercado. Então, é isso, então, qual as possibilidades de ter uma horta dentro de uma favela, porque lá no campus tem um espaço enorme para plantar, nem todas as agricultoras, nós estamos falando de uma agricultura urbana, então, tem umas que tem um espaço legal, que dá para fazer leira, dá para fazer um canteiro enorme, tem umas que não, que são nos potinhos, como a minha horta. A minha horta, na minha laje, é no potinho. Ah, tem possibilidade de você comer orgânico? Tem. Tem possibilidade de você comer esse agrotóxico? Tem. o que você precisou fazer? Você precisa estar conectada, você precisa estar em rede, sozinha, a gente não faz nada, a gente tem que estar trocando, trocando semente, estar trocando terra, eu não tenho terra, a maior dificuldade da agricultura urbana é terra. Onde que eu tenho terra? Não tenho, o que eu faço? Eu troco, uma muda, uma semente por terra, e a terra chega e eu planto, e eu como, como o que? Eu como tomate, eu como salsa, eu como cebola, eu como o que eu plantar, porque o que você plantar dá, o que você plantar pode ser em pote, pode ser no que for, claro que a proporção é outra, mas o pessoal da favela tem direito, tem direito. Ah, tem como fazer uma feira? Gente, o que nasce pronto é monstro, o que nasce grande é monstro, a natureza, ela não dá salto, é devagarzinho, como é que eu vou começar uma horta dentro de uma favela? Primeiro, eu tenho que comprar ideia, eu tenho que saber como é que faz, e eu tenho que ter uma pessoa do meu lado que compre comigo a ideia, aí a partir dali a gente vai conectando, aí vai duas, aí vai três, aí vai quatro, o pessoal da colônia, antes era uma, começou com a dona Fátima, primeira horta certificada no Rio de Janeiro, dona Fátima, começou com ela, aí depois, veio a dona Aldaci, aí veio a dona Rita, Sandra, Carla, Sumaya, enfim, esqueci de alguém, Joana, então, aí vai vindo, alguém vai me bater, então, é isso, a gente vai, é um que começa, teve várias perguntas, como é que faz uma horta comunitária numa favela, como é que a gente pode fazer uma feira, calma gente, devagar, é um paciente cada vez, primeiro a gente começa na nossa casa, mostra para o vizinho, aí alguém gosta, aí vai mostrando, aí vai divulgando, aí vai aumentando, aí o excedente, igual as meninas lá na colônia, existe uma barraca na colônia, que elas toda quarta-feira de manhã, de oito ao meio-dia, elas ficam lá, com o quê? O que elas colocam nessa barraca? O excedente nos seus quintais, porque primeiro elas plantam para elas, primeiro elas plantam para elas comerem, o excedente é que vai para a barraca vender, é assim que a gente começa, é possível? É possível sim, a gente sabe tudo? Claro que não, eu nasci de criada dentro do piscinal de ramos, sabia nada, sabia nem como amendoim vinha da terra, gente, mas o que acontece? Conhecendo, conversando com agricultores, estudando, aí sim, aí hoje eu me sinto capaz de estar trocando, de estar vendo como é que, ensinando como é que fazer uma composteira, a composteira de cilindro que a gente tem lá no campus, que o Paulo Monteiro acabou de fazer uma live há pouco, ensinando como é que faz, tirando dúvidas, porque nós estamos conectados em rede, nós fazemos parte da rede Carioca de Agricultura Rubona, nós temos a SPTA como parceiro, a ANA, o CEM, então são muitos parceiros, a UERJ, a UFRJ, a UF, são tantos parceiros, gente, não dá nem para falar o nome de todo mundo, então não dá para fazer nada sozinho, nós precisamos estar conectados, o tempo todo, conectadas, e dessa forma a gente consegue, a gente, eu vou usar menos, a gente consegue estar conseguindo a semente, a semente crioula, porque a gente não vai usar semente modificada, a gente não vai usar semente com o agrotóxico, porque eu também não sabia, mas o saquinho que é comprado já vem com o agrotóxico, antes vinha com uma caveirinha, aí eles descobriram que a gente sacou da caveirinha, aí botaram fitossanitários, mudaram o nó e bonito, para a gente não descobrir que ali já tem veneno, então como é que é isso? Então a gente tem que estar, desperta, é possível fazer uma horta? Sim, dá para a gente fazer? Dá, está com dúvida? Ah, eu vou lá ver, vou perguntar para a Val, pode disponibilizar meu telefone, se bem que meu telefone é público, está lá no Facebook, só é pegar, tira dúvida, como é que faz, como a gente monta uma horta, vamos fazer junto, vamos estudar, vamos valorizar, mas vem cá, peraí, eu preciso falar, a Fiocruz, ela não trabalha com horta, ela trabalha com os determinantes de saúde, então, para a gente estar saudável, não é tratar da doença, a Fiocruz não é só o remédio, a Fiocruz, ela lida com o quê? Primeiro com a saúde, a gente precisa ter uma saúde mental, se a gente não estiver bem mentalmente, a gente não consegue comer, se a gente não dormir bem, a gente não vai conseguir ficar feliz, se a gente não ficar feliz, a gente não vai conseguir viver bem, então, ter saúde é para além, é óbvio que a gente precisa se alimentar, também preciso falar uma coisa, aqueles tabletinhos, eles têm muito anti, corante, aromatizante, estabilizante, que sabe o que faz? Tua pressão sobe, teu coração entope, porque as tuas joias vão ficar todas entupidas, então, gente, isso não é saudável, usar o sal, aquilo tem sódio, tem muito sal, não é saudável, o que fica gostoso? Tomate, cebola, pimentão, cúrcuma, cheirinho verde, coentro, salsa, gente, tudo o que a gente planta, a gente vai botar na janela e a gente tempera a comida, e a comida fica uma delícia, então, como eu falo pra caramba, eu atropelo tudo, não pode esquecer, hoje, a Fiel Cruz faz 120 anos, e hoje eu estava vendo uma, a comemoração online, e estava pensando, o que seria dos pobres? hoje, com o Covid, sem a Fiel Cruz, sem o SUS, nós estamos falando de saúde, mas as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão muito mal, elas não estão nem se alimentando direito, então, a gente precisa, eu venho, agora, nesse momento, bater palma, do SUS, bater palma para a Fiel Cruz, porque, nesse tempo de Covid, nesse tempo de confinamento, eu estou de quarentena, o pobre teria sido, eu não tenho, não consigo imaginar, mensurar, a quantidade de pobre teria morrido, porque um dia de respirador, é muito dinheiro, é muito mais do que os 600 reais, que o, não foi o Bolsonaro, o Bolsonaro queria dar só 200, enfim, não daria para pagar, então, assim, o SUS, hoje, é de extrema importância, porque a gente consegue, o povo, principalmente o povo pobre, e favelado, está vivo hoje, porque o SUS está aí também, tá bom, gente, depois a gente troca mais, depois a gente tira mais dúvidas, porque eu falo demais, vivo o SUS! Muito obrigada, Valdirane, muito bom, sempre bom te ouvir, essas colocações muito importantes, vamos ouvir agora, da Fernanda Savick, ela é mãe, agrônoma, pesquisadora em saúde pública, da Fiocruz, Mato Grosso do Sul, e também é vice-presidenta, da Associação Brasileira de Agroecologia, então, por favor, Fernanda. Oi, boa noite a todas e todos, é muito feliz pelo convite, então, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, com essas mulheres maravilhosas, todas que me antecederam, foi muito legal estar participando, estar escutando todas as experiências, e todas as falas, queria dizer que terminar, terminar não, a gente vai continuar o debate, mas fechar esse primeiro bloco, depois de tudo que foi falado, e principalmente também, das perguntas que me chegaram, que são perguntas, assim, de, que resolvem os problemas civilizatórios atuais, vai ser muito difícil fazer, em, em oito minutos, dez minutos, que é o que a gente tem, mas eu acho, vou dar uma pincelada em algumas coisas, inclusive em algumas coisas que apareceram, eu queria aproveitar, a fala da Cristina, quando ela fala das cestas, só para ilustrar, e depois eu acho que até dá para a gente colocar o link aqui, tem um vídeo que foi lançado, na semana passada, muito legal, que foi feito pelo canal Saúde, da Fiocruz, que é, e que fala sobre as cestas, que são organizadas lá no Raízes do Brasil, para que também faça o convite, para quem não conhece, é a hospedagem que é mantida pela MPA, ali em Santa Tereza, no Rio, então, quem quiser conhecer a experiência, é muito legal, e está no canal Saúde, e daqui a todos. Enfim, então, vamos lá sobre algumas coisas. Uma das perguntas, a primeira pergunta que me foi falada, foi sobre a relação da saúde pública, a comida de verdade, e a democratização do acesso ao alimento, que na verdade, ela está relacionada diretamente, com o tema aqui, nossa, de comida sem vender, não privilégio, um direito. Então, eu queria também colocar, por que que eu estou aqui um pouco, eu também faço parte, eu sou do comitê do Mato Grosso do Sul, da campanha permanente contra o uso de agrotóxico pela vida, tenho debatido um pouco desse, um pouco, bastante, dessa questão aqui no Centro-Oeste, eu estou no Mato Grosso do Sul, então, a gente está basicamente no olho do furacão, no debate sobre o uso de agrotóxico, agrotóxicos, e, enfim, eu acho que uma das questões que foram levantadas aqui, e que a gente precisa, que estão sendo discutidas, que vocês discutiram, e que a Cristina, é Cristina, não, a Cristiane do DASAN, do Conceia, também falou sobre a questão do alimento, da política, não, do direito humano ao alimento saudável e adequado. Então, a partir disso, eu acho que quando a gente fala em saúde pública, a primeira forma de a gente acessar a saúde, a saúde começa pela boca mesmo, isso é um jargão, um clichê, mas ele não é um clichê qualquer, ele realmente é uma realidade, então nós somos o que comemos, então a nossa alimentação, o que a gente come reflete nas nossas condições, nos nossos ambientes, um grande número de, sem número, as nossas populações tradicionais, os indígenas, os quilombolas e outras populações, os modos de vida deles estão diretamente ligados ao que eles comem, então isso só reforça um pouco disso, e aí eu acho que a Regina traz uma questão do afeto da comida, do prazer de comer e das pessoas resgatarem e ressignificarem o alimento, isso tem a ver com essa questão nossa, da nossa relação com o alimento. Hoje em dia, as condições que não sejam dadas, nos são dadas aí pela correria e pela loucura da vida atual nos faz optar por alguns alimentos ou às vezes não é uma opção, é uma obrigação, é o que nos dá, é o nosso recurso, que também já foi comentado, mas enfim, a gente acaba optando por alimentos ultraprocessados e por condições mais, por alimentos que já vêm prontos, porque são mais baratos, porque são produzidos por uma indústria, não são alimentos, não são comida de verdade, são alimentos, produtos alimentícios, que fazem parte de todo um complexo, que a gente chama do complexo agroquímico-farmacêutico, e alimentar agora, porque são as mesmas indústrias que gestam toda essa gama de produtos. Então, a partir do momento que essas condições são impostas, são impostas para a população, essa história de que a gente tem direito à escolha do alimento, não, a gente tem direito à escolha, a gente vive num espaço democrático que nos permite escolher o que a gente vai consumir, isso é uma grande mentira, a gente consome o que nos é ofertado, e o que nos é ofertado está longe de ser uma questão democrática, de a gente democratizar e a gente poder escolher, de fato, um exemplo é se a gente pegar qualquer produto de limpeza, se a gente for no mercado, tem uma série de sabão em pó, tem 10 marcas de sabão em pó, todas elas são produzidas praticamente por uma ou duas indústrias, então, é só uma ilusão essa questão da democracia, e isso se reflete no alimento também. Então, ter um acesso ao alimento saudável e adequado, a gente ter essa possibilidade, a saúde pública começa com a gente poder ter escolhas adequadas para esses alimentos, saber o que a gente está comendo, e o que a gente está comendo, de onde que ele vem e como que ele é produzido, e quais são a real importância disso como uma questão de desenvolvimento da nação. A minha escolha, a minha condição que eu estou colocando no prato, vai repercutir no tipo de políticas que eu quero que o Estado subsidie ou fortaleça. Então, a partir do momento que eu, como consumidora, e, obviamente, se eu tenho condições, eu opto por comprar comida num supermercado e não comprar comida da feira que vem da agricultura familiar, eu estou fazendo, declaradamente, eu estou conduzindo um tipo de política de consumo no Brasil. Então, se eu, em compensação, se eu, com a condição de optar por esse alimento, eu opto por comprar numa feira que vem da agricultura familiar, produzida com alimentos locais, sem agrotóxico, pelas famílias, produção, por exemplo, a produção agroecológica, que respeita questões de gênero, que respeita questões de geração, que está organizada em rede, que tem a possibilidade de articular outros grupos, seja de consumidores, seja de outro tipo de produção, que articula artesanato, isso tudo tem repercussão também no tipo de políticas que a gente vai conduzir. Então, acho que isso, enfim, então, essas seriam questões se a gente tivesse a opção. Mas o que acontece hoje em dia é que, como já foi falado, o alimento adequado e saudável, sem agrotóxico, com produção agroecológica, respeitando a natureza, respeitando as condições, ela ainda tem algumas questões que a gente considera isso, a maioria das pessoas, existe um mito aí de que ela faz parte do nicho de mercado e só pessoas que têm dinheiro, que podem ter acesso a isso. Infelizmente, isso se dá por conta da falta de políticas públicas. Infelizmente, isso se reflete na forma como a gente discute e a gente caminha para conduzir as políticas públicas. Então, por exemplo, essa questão do Conceia, desde quando esse governo sumiu e ele acabou com o Conceia, isso repercutiu em diversas condições. Por exemplo, a gente teve o lançamento do novo Guia Alimentar do Brasil, que é uma publicação que pouca gente conhece e ela é incrível. Ela trabalha nas condições de discutir o que é o alimento do brasileiro, como é que o brasileiro, em geral, se alimenta e com as suas diferenças regionais. Então, como é que um brasileiro no norte se alimenta, como é que a alimentação no café, no almoço, na janta, quais são as diferenças, o que a gente fez isso no nordeste, no sudeste, no centro-oeste, no sul do Brasil. Então, com as nossas diferenças, mas como é que é o prato do brasileiro? O grande problema, hoje em dia, que por conta da gente não desvalorizar e por conta da indústria alimentar padronizar as nossas limitações, isso se tornou mais barato e poucas pessoas têm acesso a comidas que tenham a ver conosco, que possam fazer parte da nossa realidade. Então, hoje em dia, uma pessoa no norte do Brasil come com uma pessoa do sul do Brasil e come com uma pessoa na Rússia, porque a nossa alimentação está baseada em... A gente tem uma questão alimentar que se perdeu, o vínculo com o alimento, o vínculo com o que a gente consumia antigamente, com o que a gente tem raiz marcada, se perdeu ao longo do tempo, porque as coisas foram padronizadas por essa indústria, foram padronizadas pela indústria, pelo complexo agroindustrial. Então, planta-se e colhe-se e se alimentam todas as pessoas da mesma forma, da mesma condição. Eu só queria, eu tenho um minuto, só queria fechar aqui, aqui são várias coisas que foram levantadas, mas queria fechar com o seguinte, tem um estudo que diz sobre a erosão alimentar nossa, a gente, existem em torno de 3 mil plantas que têm potencial alimentar, que já foram usadas como alimentos, hoje em dia a gente utiliza plantas, em torno de 300 plantas que mundialmente são utilizadas, mas a alimentação mundial, 7 bilhões de pessoas hoje em dia, tem como base alimentar 6 tipos de plantas, base alimentar. Então, assim, vocês vejam a importância da gente resgatar e da gente discutir o tipo de alimentação que a gente está colocando no nosso prato. Então, quer dizer, quais são as 6 plantas? O milho, batata, trigo, soja, cevada, milho, batata, trigo, soja, cevada e a mandioca. Então, se a gente perde um desses alimentos, por exemplo, desculpa, a mandioca não, o arroz. Se a gente perde o arroz, por exemplo, são 3 bilhões de pessoas nesse mundo que vão morrer de fome. Se a gente fica sem a batata, por exemplo, nós temos também uma quantidade enorme da população que também vai sofrer de fome, porque os nossos alimentos, a nossa alimentação está muito baseada em poucos alimentos, em pouca variabilidade. A gente perdeu a capacidade de diversificar a nossa alimentação. E isso impacta diretamente nas condições do que a gente oferece como alternativa e que a gente tem tentado resgatar, e que os movimentos sociais principalmente têm tentado resgatar na discussão da questão do acesso ao alimento, que implica na diversidade de alimentos também. Quanto mais diverso, menos a gente depende do mercado e mais a gente consegue ter autonomia, que é o que foi debatido até agora. a gente pode discutir mais sobre outras questões que foram levantadas ao longo da discussão. Obrigada. Sim, claro. Muito obrigada, Fernanda, por essas colocações e essa importância daquele resgate que você falou. E eu estou vendo aqui, eu sei que não está na lista de apresentadores, mas é uma pessoa muito incrível que tem um projeto na favela do Arará, do Teto Verde e Favela, e faz parte do GT de Hortas também. Eu queria convidar o Careca para falar um pouco do projeto. Oi! Oi! Beleza! Boa noite a todos! Estou aqui, mais uma vez na reunião bacana, estou aqui no Arará, bem-vindo, aqui no Rio de Janeiro, Brasil, terra, aqui nessa onda de pandemia, isolamento corporal, isolamento social não existe, a gente está se sustentando, então a gente está falando, então não é tão social, não é tão... a rede, ficar online tem as suas vantagens, a gente não fica tão sozinho, a gente pode participar de uma reunião bacana dessa. Eu não tenho muito a dizer, não, entendeu? Tenho a dizer é o seguinte, estando na favela, eu vejo, assim, é bacana a gente ter essa ideia da alimentação saudável, muito bacana, mas dentro da favela, a galera está, corre-corre, cesta básica mesmo, a cesta básica, comida, pessoas de muita fome, muito triste isso, é muito triste ver as favelas assim, não só Arará, em torno também, Manguinhos, Mandela, Jacaré, acho que a gente, que eu ando, então eu vejo os presidentes de associação fazendo tudo o que pode, para cestas básicas, é um pouco difícil essa onda de produtos naturais, a gente fica um pouco longe de áreas mais urbanas, a gente está no miolo, perto do centro da cidade aqui, eu gostaria muito de ver, de chegar a esse tipo de produtos por aqui, mas eu ainda acho um pouco difícil, não sei se é difícil, se é básico, mas, o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Estou gastando muita grana em legumes e verduras, procurando achar o mais barato, e estou com a minha mãe aqui reaproveitando, os talinhos, estou aprendendo, me virando no YouTube, como replantar, tive sucesso, antes de ontem e agora, com um aipo, consegui plantar, replantar um aipo, e fiquei feliz, eu e a minha mãe, a gente ficou bem feliz com isso, estamos tentando aí, estamos plantando algumas coisas, infelizmente, por aqui é difícil de arrumar algumas sementes, então eu tive que ir no Gadeg, comprar essas sementinhas, que tem o veneno, que tem a caveirinha, eu sei que isso não é legal, mas a gente conseguiu plantar umas salsinhas, algumas coisas assim, diferentes e tal, e estamos tentando aqui fazer o máximo para a gente conseguir, porque a gente não sabe quando vai acabar esse pandemônio aí, então eu já estou começando a me preocupar já com o futuro mesmo, de algumas semanas faladas, acho que vamos dizer, se começar a faltar alimentação aqui, por enquanto eu só tenho aqui minha detalha, que me mora por nobres, algumas coisinhas, mas é um, não, a Beldroeda, mas vai precisar, a gente vai precisar de mais coisas, então eu estou aqui lutando aqui essa semana para plantar essas coisas aqui, apesar do espaço pequeno, mas o Teto Verde Favela está aí tentando plantar agora alimentos mesmo, porque senão a gente fica com o futuro meio embaçado. E aproveitando para dizer também que meu amigo Sérgio Rocha está aí online com a gente e ele hoje me convidou para fazer uma live, acho que é dia 2, se não me engano, sobre o Teleros Verdes, até porque está na semana, a gente vai ter no dia 6, 6 de junho, o dia internacional dos Teleros Verdes, e aí a gente vai estar preparando alguma coisinha bacana para comemorar essa primeira data, que é a data internacional, o dia mundial dos Teleros Verdes. E aí dia 6 a gente vai estar fazendo alguma coisa eu e o Sérgio Rocha com a galera dele que é bem bacana. Valeu, gente! Estamos juntos. Passo mais para lá. Oi, gente! Boa noite a todos. Meu nome é Lorena. Vou pegar agora, seguir. Primeiro, queria confirmar se todos me ouvem, caso tenha qualquer problema, me indiquem. vou seguir agora nessa tarefa de mediação dessa mesa tão linda, tão potente. Agora a gente vai abrir para uma rodada de perguntas mais objetivas para a mesa a partir das questões que surgiram hoje, no chat, e das perguntas que foram enviadas no momento de inscrição pelos participantes. Antes de seguir, eu queria aproveitar e convidar para a gente fazer um minuto não de silêncio, mas de protesto em memória hoje ao João Pedro, que foi assassinado há exatamente uma semana na comunidade de Itaóquia, em São Gonçalo. Então, a gente honrar também no encontro de hoje a memória dele. Obrigada. 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 E... Bom, seguindo, aproveitando também esse contexto, eu vou direcionar um pouco as perguntas agora para a mesa. Cada pessoa agora vai ter em torno de seis minutos para falar. Eu também estou com papeizinhos aqui para indicar. Três minutos, um minuto e zero, então peço que olhem. A primeira pergunta eu vou direcionar à Regina, que também vai precisar sair um pouco mais cedo. e dialogo com esse acontecimento há exatamente uma semana do João Pedro. Muitas pessoas nas perguntas falam sobre os desafios principais em querer plantar ou começar alguma iniciativa de transformação da cultura alimentar no ambiente das periferias, das favelas, dentro do contexto urbano. então eu queria ouvir da Regina quais são os principais desafios e que estratégias ela foi encontrando para começar esse movimento no Morro da Babilônia. E também nesse contexto, que dicas ela teria? Também foi uma pergunta muito comum para quem quer começar uma iniciativa dessa na sua cidade, no seu bar, na sua comunidade. e aí peço também que já feche, já pense, se tem mais alguma outra questão que você queira levantar e colocar e já faça essa fala mais caminhando para um fechamento antes da gente passar para o próximo. Regina, tá aí? Agora sim. Nossa, depois de desse minuto a gente falar, a gente fica sem força, sem energia. Eu sou mãe de três, e a avó já, para quem não sabe, chega a dar um talo que eu só tenho que pedir muito que Deus ilumine a cabeça desses policiais, dessas pessoas de favela que cuida que o anjo da guarda nos proteja, né? Porque a violência cada vez está aumentando, né? Então, vamos lá. Como foi que eu consegui fazer o Favela Orgânica? Porque justamente moro numa favela, eu gostaria, gostaria e gosto que minhas filhas estejam num lugar melhor, então, eu como mãe delas vou cuidar da minha casa, da minha rua, da favela onde moro e automaticamente da cidade e do estado, né? E o trabalho em favela orgânica ultrapassa fronteiras. Eu acho que o desafio maior que ultimamente eu estou percebendo hoje é que cada um está, olha quanta gente legal que trabalha com alimentação, cada uma do seu jeito, mas cada uma está no seu lugar, né? Quanto mais a gente criar força, movimento, a gente chega no resultado, né? Então, o desafio maior que eu vejo nos projetos em ação que exige alimentação saudável é a união mesmo e a cooperação mais. por exemplo, raízes do Brasil, a gente é super parceiro, a gente se ajuda, a gente se fortalece. Outros projetos que quanto mais a gente se fortalecer fica mais fácil para o produtor, fica mais fácil a gente ter propriedade para falar para os consumidores e aqui quando eu comecei a fazer as hortas, logo no iniciozinho de favela orgânica de 2011 para 2012, minha meta era fazer 100 hortas em caixas de isopor e de salmão. Eu desci lá no supermercado, subia, lavava e levava na caixa. Eu consegui ainda fazer 85 casas subindo e descendo. A Tereza sabe que ela já subiu aqui várias vezes e eu fiquei com problema de coluna. E sabe o que as pessoas faziam no inicio? Só comia e deixava cantinho para o cachorro e para o gato. Eu digo, não, está tudo errado. Estou dando só o peixe, só o talo. Não, tenho que dar raiz. Espera aí. Aí comecei a viajar, fiquei mais com os produtores. Aí eu fui vendo como que eu poderia. Em 2015, eu voltei com muito... Não, em 2015, 2014, ainda fiz outras hortas comunitárias. As pessoas só pegavam e comiam, depois esqueciam. Ao fim, não. Aí que eu estava fazendo em lugares não específicos. Então, eu procurei lugares onde as pessoas passassem, se elas se sentirem acolhedoras. Então, eu faço sempre uma coisa que chama atenção para a pessoa pelo menos... Epa, que isso? Que danada é isso? Então, eu resolvi fazer as nossas hortas como? Nos lugares ansiosos. Colocando o nome do que tinha plantado ali nas paredes. Porque botar plaquinha, meu filho, não adianta. Então, como eu não tinha gente para ficar o tempo molhando, então eu investi nas fãs. Quer dizer, elas que investem na gente todo o tempo e a gente não está nem aí para elas, né? Porque as fãs mesmo, elas alimentam a gente e que é uma beleza. E aí, foi muito legal que foi o morador vinha, aí um trazia a muda, o outro pegava, a outra muda e levava para casa. Aí tinha gente que ficava falando assim, mas Regina, fulano roubou a muda, acabou, ele estava mais precisando mais do que essa horta. E assim, é uma maneira da gente deixar as pessoas. Se alguém pegou, a gente já tocou no ar, mesmo que não foi do jeito legal, mas tudo bem. E a gente não mostrar que isso vire uma competição mesmo, né? Não, isso aqui é de vocês, vamos cuidar. E também eu ensino muitas pessoas aqui, que eu acho que é um desafio gostoso e saboroso, ensinar as pessoas a fazer com as raízes aperitivo ou devolver para a terra. Ou com as sementes fazer aperitivo, ou germinar, ou fazer leite ou devolver para a terra. Os talos, as mesmas coisas, as folhas, a mesma coisa e assim por diante, né? Então, a gente, essas ações que a gente está fazendo aqui na pandemia, a gente está trabalhando muito o que antigamente fazia. Minha avó, minha mãe, o resgate é tão bonito, ver como as pessoas realmente lembram de... A gente está indo no fundo do tempo mesmo, no túnel, no fundo do tempo não, essa é demais, né? No túnel do tempo. Resgatar o que antigamente, né? Porque quando eu desenvolvi o favela orgânica, eu queria que minha... Queria, não? Quero que minhas filhas saibam o que tem na mesa. Eu quero que elas saibam a história do alimento. Porque antigamente minha avó plantava o arroz, o feijão, fazia tudo. Ela não está mais nesse planeta. Então, minha base foi muito isso. Então, eu quero continuar. Eu tenho 38 anos e eu quero que minhas filhas saibam que um pé de macaxeira, um galho, dá para a gente replantar ela umas 42 vezes dependendo do local. E a gente não sabe. E a macaxeira, você não enfia assim. Ela é plantada, deitada. Aqui tem vertical, quadrado, sei lá como é que o povo chama. Então, eu não sou geográfica. Eu sou a mulher que planta, colhe e come até o talo. Deixa para quem estuda falar direito. Mas o importante é a mensagem chegar. Então, assim, o que eu queria deixar em encerramento aqui é que quando a gente pensar numa linguagem mais simples, pensar que as pães estão aí, pensar que os produtores estão aqui, pensar que e valorizar o produtor local, valorizar o estacional, a gente evita o desperdício, tem mais comida dentro de casa que a gente não comer. devolve para a terra, que é o que o favela orgânica vive e acredita, que é o ciclo da vida, a gente precisa devolver tudo que a terra nos dá. Quando a gente vê que um alimento ele pode fazer cinco, seis, quantas vezes for necessário, o que a gente não comer é fazer compostagem e assim a gente devolver para a terra. Quando a gente mostrar para aquela pessoa que ela não precisa comprar três quilos de melancia, está na época? Show! Vou dar uma dica facinho, a semente faz um aperitivo que é viagrinha natural, se não quiser a semente você seca ela no guardanapo, coloca numa plantinha, meu filho, se não, olha, eu sempre falo, gente, para ter um contato com o alimento, plantar, faz com aquele pimentão que está na sua casa, cara, às vezes não tem orgânica, não tem o aciste transgênico, é aquela, eu acho que o primeiro contato a gente tem que pegar e devolver para a terra, muitas vezes ela vai dar, muitas vezes não, mas não é sua mão que é ruim, mas é importante a gente testar com o que se tem, se esperar o ideal, porque o brasileiro tem muito, a maioria das pessoas, calma, não vou generalizar, que é só um motivo para não plantar, para não comer melhor, e não ir atrás do produtor, então se a gente pega aquela semente, por exemplo, a semente de tomate, se você coloca ela dentro de água e deixa ela por sete dias, ela dura muito mais e ela, dependendo do seu manuseio, porque o tomate também está muito rápido, ela nasce, então quando a gente começar a não ter medo do alimento e todo o movimento ou a maioria se juntar, a gente democratiza a comida de verdade na favela e na cidade, eu percebi tanto na favela como na cidade as pessoas muitas vezes não leem, não leiam por quê? Porque muitas vezes está um nome muito difícil, porque não parece como até o talo, a semente é de melancia, é viagra natural, bora, hoje a noite vai ser boa, entendeu? A raiz, vamos ser uma raiz, eu quero florescer, tem que ter outro diálogo, não dá mais para dizer isso, para dizer, ah, não sei o quê, todo mundo sabe que é vitamina C, D, F, G, H, Y, Z, eu acho que realmente a gente precisa ser muito mais rápido do que esse Bolsonaro, a gente precisa ser muito mais rápido do que está acontecendo, não dá para a gente pensar do mesmo jeito, tudo que o coronavírus está acontecendo, se a gente não mudou e se não está dando certo, minha gente, se não está dando certo, até agora tem alguma coisa errada, talvez seja como a gente esteja caminhando, se a gente pensar e valorizar as pessoas do jeito que tem, eu sei aproveitar até o talo, essa menina Fernanda sabe fazer esses negócios aí da tecnologia, de nutrição, alguma coisa assim, aquela menina já sabe plantar com outro linguajar, a gente precisa vir com tudo, quando eu digo com tudo é fora Bolsonaro, junto com a alimentação saudável, a gente tem que saber uma política dinâmica com a alimentação, porque todo mundo tem o direito à alimentação saudável, que é um direito de todo, eu acho que todo mundo tem que saber aproveitar os alimentos desde que sai da barriga da mãe, porque sem uma alimentação com aproveitamento integral também não é uma alimentação saudável, a gente precisa educar desde da raiz, que é o ciclo da vida e o ciclo do alimento. Então, por favor, aproveita até o talo, vão delirar, gozem a vida, abracem as pessoas, abracem os produtores, abracem o movimento de Sementes Crioula, abracem o movimento das punks, abracem quem está fazendo, mesmo quem está fazendo, dá um currão, dá um pontapé sem machucar, mas fortalece essas pessoas. E a gente precisa, sim, ter voz agora nesse momento, porque chega, ninguém pode pensar por a gente, mas o coletivo pode fazer a diferença, que é o que eu acredito e é o que a gente precisa fazer. A gente nunca precisou tanto estar junto de verdade. Manda um cheiro para o teu marido e teu homem aí, Fernanda. Mande, mande não, volto tudo, mas que eu volto para fechar. Ai, eu sou assim, minha filha, eu chego causando para tudo. Então, a gente realmente precisa estar unido de verdade. Chega de dizer que eu trabalho, que eu sou maravilhosa e o projeto é incrível, eu não quero ser isso na sua boca se você não chega junto e não faz comigo. Apoio Raízes do Brasil, obrigada Tereza, favela sustentável aí, todos vocês que estão assistindo, eita moleque, cadê? Todos vocês que estão assistindo, gente, acreditem em vocês, acreditem que isso tudo vai passar, que a alimentação é o único meio para a gente mudar, o juízo, o coração e o caminhar. Fortaleça os produtores, fortaleça os produtores e fortaleça você primeiro. Seu juízo, mude, faça uma lavagem cerebral, urgente, antes de eu terminar, eu quero que todo mundo se abraça. E esse abraço tem que ser da gente, a gente tem que se fortalecer com a gente e para a gente, porque quando a gente está bem, é muito mais fácil aguentar esse mundo onde tem muita gente horrorosa e ruim, mas também tem muita gente transformadora, gente boa, gente incrível e eu sou uma delas, então eu nasci para causar e não foi pouco. Um cheiro, boa noite. Obrigada, Regina. Ó, as perguntas depois eu falo em outras lives, gente, pelo amor de Jesus Cristo. Tchau. Você respondeu. Toma, um cheiro, todo mundo aí, um cheiro. Agora, como é que sai esse negócio? Ah, manda todo mundo mandar um cheiro para mim, tira logo os ringlegg aí desse povo, manda dar um cheiro porque eu também quero dar energia de todo mundo. Beleza, solta aí esses microfones mandando um cheiro para mim. Um cheiro para você, Regina, vários cheiros. Cheiro, 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 Olha que bagunça! Até o tal! Tchau, gente! Cheiro, Regina! Tchau! Maravilhosa! Regina, tem palavras, tem palavras. Eu queria convidar agora, na sequência, a Valdirene, que está aqui como representante da Maré e também do campus Fio, trabalhadora do campus Fio Curitiba da Atlântica. E a pergunta também vai nesse sentido, um pouco, na sua experiência na Maré, desde que você começou a se engajar na área do plantio, do cultivo de alimentos. quais foram as estratégias, quais são os principais desafios e dicas que você tem para quem tem essa vontade de ajudar, de começar algum projeto, participar. E aí também, seis minutos, vou te indicar aqui e também o que mais você quiser falar, já indo orientando sua fala para o fechamento, tá? Então, a maior dificuldade mesmo com a agricultura urbana é a terra, né? Mas, dá para fazer uma horta? Dá? Dá para fazer comunitária? Foi o que eu falei, começando devagarzinho. Começa com um, depois vai com o outro e você vai conectando todo mundo. E não dá para fazer sozinho. Não dá. É perguntar como que era a possibilidade de fazer uma feira, gente. Primeiro, você tem que estar conectado com o vizinho, depois você vai achando um espaço no teu território e você vai se juntando às redes. Porque não dá para você fazer nada a partir de... primeiro começa como você. Você vai entendendo a ideia, todo mundo vai querendo e você vai conectando. A gente ligado com a rede carioca de agricultura urbana, que é muita gente, muita gente. Aí, a partir dali, tem as trocas. Aí, a partir dali, a gente consegue as sementes. E foi o que a Regina falou mesmo, que foi... Esqueci o nome do teto verde, falou. É com aquele tomate que tu tem em casa. É com aquele pimentão que tu tem em casa. eu fiz um videozinho outro dia, porque todo mundo estava me pedindo muda. E aí, como é que faz? Aí, eu falei assim, gente, dá para fazer em casa, em quarentena, sem ter como sair, a partir do que você tem, do tomate, do pimentão, da cebolinha, pegando essa raiz e plantando. E é isso. Você perguntou tantas coisas que eu já esqueci. Dá para você me lembrar? É muita informação. É, não precisa nem se preocupar em ter que responder as perguntas, mas como não está garantido que vai dar tempo ainda de voltar, se você tiver mais outra mensagem que você queira falar nesse momento, aproveite. Tá. Então, assim, foi dito, né? Foi a Fernanda que lembrou muito das pães, né? São as plantas alimentícias não convencionais que as pessoas, elas esquecem que ali nasceu. eu tenho uma planta aqui no meu quarto, eu botei uma planta aqui no quarto, que ela é uma ornamental, é bonitinha, mas ela está com João Gomes ali do lado que é uma delícia, sabe? Eu gosto de plantar para comer. Ah, é bonito, você faz bem para os olhos, é legal. Eu descobri que eu tinha que plantar florzinha por causa da abelha, gente, porque tudo que eu plantava eu queria comer. Aí eu falava assim, ah, para que flor? Ah, para ficar, primeiro para ficar bonito e também para poder vir a abelha, gente, porque aí a gente também fortalece elas. A gente adora a borboletinha, mas a gente também não quer que ela coma a couve. Teve uma vez que eu plantei, aí ela deu um monte de lagarto, um monte, um monte. Aí eu falei, ah, meu Deus, o que eu faço? Ah, deixa ela, segue o ciclo. Aí ela comeu tudo, comeu tudo, deixou só o pelinho branco, aí depois nasceu tudo de novo, aí teve um monte de borboleta. Então assim, é ciclo da vida. Aí eu quero dizer para vocês, eu vou acabar mas mostrando duas coisas. Primeiro, que eu aprendi para caramba, olha a propaganda, cara, aprendi para caramba, você consegue ver direitinho? Eu amo, amo, a gente passa o tempo todo pesquisando, porque eu quero comer tudo. E outra coisa, vai nascer no seu quintal, vai nascer no seu vazinho, vai nascer perto de você aquilo que você precisa. Eu aprendi, não sei se dá para vocês verem, as ervas do meu sítio. Isso é uma versão muito, muito, muito antiga, não sei se dá para ver, mas foi, eu aprendi quando eu fui num encontro de agroecologia da Fiocruz, encontro de rede, com a doutora Cláudia, doutora maravilhosa, que eu estou levando para a vida, que ela me contou uma história que eu vou acabar minha fala com essa história. Ela foi, além de tudo, ela é pediatra, né? Aí ela foi chamada para fazer uma visita num lugar e ela não sabia o que ela ia encontrar. E quando ela foi andando pelo meio do caminho, tinha muita erva de São João, mas muita, 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 e ela foi de um espaço longo. Quando ela chegou na casa desse senhor e dessa senhora, ela falou bem assim, quem está com depressão aqui? Aí o senhor foi e deu aquele, a regalada de olho e olhou para ela, mas quem contou para a senhora? Ela falou assim, as plantas, porque a erva de São João ela é boa para depressão. Então, ela só vai nascer no teu quintal, no teu espaço, no teu vazio, se alguém estiver precisando. E é dessa forma, muitas vezes, as coisas nascem, perto da gente, a gente fica assim, mas para que serve isso? Para que eu quero isso? E experiência da Val, o meu quintal é a minha horta, a minha laje. Nunca tinha dado erva de São João, nunca, nunca. Aí, passaram, teve uma pessoa especial que passou a frequentar a minha casa e a minha horta. e nasceu uma erva de São João. E essa pessoa tinha depressão. Então, assim, o mundo, ele está conectado, sabe? A terra, ela não está, não é assim. A agroecologia é isso, é respeitar o tempo, é respeitar a terra, é saber, como a Regina falou, a gente come e o que sobra, vai fazer a compostagem. Ah, mas é muito difícil, fede, se você fizer direitinho. Não fede, e você vai ter um adubo ali, você vai ter uma terra muito fértil para você botar nas suas plantinhas, no seu jarrinho. Ah, mas o que eu pergunto não dá, dá sim. Conversa com ela, muda a terra dela. Igual a gente precisa de vitamina D, agora a gente precisa de comer homem, levantar imunidade, a terra, ela também precisa. E da mesma forma que a gente precisa conversar, precisa tocar, abraçar, a horta também é dessa forma. A gente conversa, a gente olha, é observação. não dá para comer orgânico, orgânico virou marquinha. A gente precisa comer um produto agroecológico, um produto que ele se preocupa. Antes, tenha um cuidado da terra, tenha um cuidado da água, tenha um cuidado de você estar olhando, estar na observação. Então, o alimento, nós somos aquilo que nós comemos, nós somos aquilo que nós colocamos para dentro, mas acima de tudo nós fazemos parte de um todo. O que eu carreguei da doutora Cláudia, o que vocês vão carregar um pouquinho de mim e o que a gente vai estar colocando na vida. Porque nós estamos conectados. Não só na rede, mas nós estamos conectados no mundo. Nós fazemos parte de um todo. E somos todos, irmãos. Todos. Ó, eu adorei, adorei. Eu estava muito nervosa, eu estava com muito medo. Minha primeira live, eu estava com muito medo. mas sobrevivi. Obrigada, gente. Vou continuar ouvindo vocês, ó. Beijo para todas e todas. Muito obrigada, Valdirelli. Seguindo aqui, eu agora queria direcionar as próximas perguntas inicialmente para a Suzana, depois Fernanda, depois a Cristina, então já vamos se preparando aí. E, nesse momento, agora, as perguntas, as questões um pouco em torno de como, então, fortalecer, né, as parcerias da agricultura familiar, da pequena agricultura, da produção agroecológica com as favelas, né? Então, vocês podem pensar, se quiser incluir isso um pouco na fala, e vou direcionar um pouco então para a Suzana. Uma questão que surgiu também nas inscrições é, em relação às feiras, né, às feiras livres. teve algumas medidas, né, nos estados, de cancelamento das feiras livres, fechamento dos restaurantes populares, então, pedi para você falar um pouco sobre isso, né, das cozinhas comunitárias, como que você, enquanto presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar, avalia essa medida do ponto de vista também da necessidade para a saúde, o que está por trás disso, conversar um pouco com a gente, tá? E que implicações também a suspensão das feiras, dos restaurantes, traz para a população mais vulnerável. Bom, vou ver se eu consigo dar conta. Antes de começar, queria dar um super tchau para a Val, a Val companheira do Conselho, eu nunca mais consegui ver e fiquei surpreendida que também tem um companheiro que eu encontro sempre na UERJ, o Cosme, que sempre me abastece com vários incensos. Acabei de ver o Cosme aqui também, foi bem legal, o Cosme. está cozinhando, eu acho o Cosme, pelo menos está na cozinha. Bom, não sei se ele ainda está aí, mas fica um grande abraço para a Val e para o Cosme e para todos os outros e outras, né? Bom, eu vou tentar responder, mas eu queria, a princípio, a priori, fazer uma mediação, Oi, Cosme, apareceu de novo, entre o que o Careca colocou das dificuldades e da demanda imediata que as pessoas têm de alimentação, de comida e a fala inspiradora da Val e a Regina inspirando e nos propondo e nos motivando, incentivando a plantar o nosso alimento. Eu acho que o Comissão tenta fazer essa mediação também, a gente deve fazer, porque eu acho que uma das coisas que eu penso, que a gente verifica que esse momento trágico que a gente vive, ele nos apresentou, foi uma desigualdade social sem tamanho e que, óbvio, que atinge muito mais os mais vulneráveis. Isso ficou escancarado, então, a vulnerabilidade tem lugar, por isso que eu acho que quando a gente fala o vírus atinge todo mundo, não é verdade, ele pode, a princípio, até contaminar, mas a forma que a gente tem para se defender e ficar em casa é muito diferente. Então, é um vírus que ele tende a prejudicar muito mais os mais vulneráveis e a classe trabalhadora do que aqueles que fizeram que o vírus chegasse ao Brasil. Então, acho que é uma mediação, assim, se possível, acho que a gente tem que se alimentar do que é mais saudável e mais adequado e agroecológico de preferência. Agora, a gente tem que se alimentar, né? Então, a gente tem que ver como é possível a gente se alimentar. A questão das feiras, as feiras foram interrompidas em dois momentos, mais do que a interrupção das feiras orgânicas, agroecológicas e feiras livres, foi elas serem interrompidas na véspera às 18 horas da tarde, quando a colheita já estava toda pronta, ou seja, os agricultores não tinham como escoar mais aquela produção. Esse foi o desastre também, né? O que o Conselho procurou fazer foi acionar, acionar a própria rede, acionar as autoridades, acionar aqueles, a SMD que cuida das feiras, para dizer, olha, isso não é possível e fazer pressão para que fosse revertido. Na segunda vez também foi revertido e alguém falou que as feiras estavam proibidas, até onde a gente conseguiu acompanhar, as feiras foram liberadas, ainda estão liberadas tem uns 15 dias. Agora, eu acho também importante que nos preocupa a saúde do feirante, do agricultor que está lá de frente, será que ele tem condição realmente de ter cuidados sanitários que o proteja? É uma preocupação nossa também. O alimento como um produto indispensável nesse momento, como foi considerado indispensável, as feiras livres e as feiras agroecológicas elas têm que funcionar. mas a gente também tem que dar a condição para que o agricultor se proteja. O agricultor tem essas condições, isso é uma preocupação que a gente não pode abrir mão. Fazer uma mediação também em relação a essa experiência que tanto a Regina quanto a Val comentaram. Eu estou lá no Morro da Formiga há três anos, eu acho que, não sei se vocês sabem, a prefeitura tem um projeto de hortas cariocas, que é um projeto que existem em 15 comunidades diferentes. O Hortas Cariocas nesse momento está fazendo doação do que ele está produzindo. Então, se Salgueiro, São Carlos, Morro da Formiga, Manguinhos, enfim, tem uma, se vocês estejam próximos a favelas que tenham Hortas Cariocas, é importante acionar o Hortas Cariocas e o agricultor e receber esse alimento. Também é uma possibilidade de alimentação. Então, Suzane, eu estou participando lá no Salgueiro no Horta Carioca, de vez em quando eu encontro com o Orlando lá do Morro da Formiga. Ah, da Formiga. Estou muito contente de você envolvida com isso, tá? Parabéns. É, o Salgueiro, a gente está sempre com o Celso, que ele está no projeto de horta nas escolas também. Eles têm uma grande viveira ali na Oficina da Fonseca, na Escola da Oficina da Fonseca, na Salgueiro Xavier. Eu fui lá, eu me viro lá. Ah, com o Celso, O Celso, é. Isso, é bem legal. O Celso também, a gente está sempre com o Celso e o Celso está sempre com a gente no Morro da Formiga. Mas é uma experiência difícil, gente. Eu estou no Morro da Formiga há três anos, começamos no Hortas Cariocas, fomos para a escola, da escola fizemos a prática educativa com as crianças, passamos para a unidade de saúde, conseguimos formar um grupo na favela que se interessou em fazer uma horta comunitária. Agora, nos juntamos com o pessoal da Serra da Misericórdia, com a Ana, elas vão implantar um viveiro de mudas lá na Formiga, a gente espera que isso também... Mas, assim, o dia a dia dos moradores é muito corrido, a gente tem que ter muita paciência, muito elemento motivador para motivá-los. A gente não vai desistir, mas, assim, conta com amigos, agricultores que vão sempre lá e dão essa força. A gente faz oficinas de alimentação, de cultivo, de horta, de sabão, muitas oficinas e a gente tenta, assim, seduzir os moradores e disseminar a ideia do quintal produtivo como tem, inclusive, na Fiocruz, que é a Val, onde a Val atua. Mas é uma experiência que precisa de bastante persistência. Eu queria terminar dizendo que eu acho que o que a Val e a Regina trazem, eu acho que é o caminho, a gente tem que se fortalecer e para se fortalecer a gente tem que trabalhar em coletivos, em redes, um ajudando o outro, esse é o caminho. Enfrentar o que está aí, eu acho que a gente vai ter que se fortalecer muito e, infelizmente, eu acho que o que nos aguarda ainda é uma situação, como o próprio Careca falou, colocou, difícil. Acho que a nossa situação, infelizmente, tende a piorar do ponto de vista do acesso à renda, emprego, à informalidade. Isso, o principal impacto disso é a fome e a dificuldade de acessar alimentos, por isso que a gente trabalha com a autonomia, as pessoas têm autonomia para cultivar o seu próprio alimento, é uma saída. E, se todos puderem fortalecer, eu concedo, porque o concedo, enquanto controle social, eu acho que é uma instância importante para a gente poder fiscalizar e cobrar poder público para que as políticas públicas possam ser efetivamente implantadas. Nesse momento, a gente está numa briga com o PNAE, com a alimentação escolar, a prefeitura resolveu só fornecer alimentos para quem está no Bolsa Família, o PNAE, na realidade, é um programa universal de todas as crianças que estão na rede, portanto, todas as crianças devem receber alimentação. Essa é a nossa principal luta de hoje. Mas, eu acho que a gente não deve desistir, comida, alimento, é um direito e alimentação saudável deve ser, deve ser acessível a todos e a todas. Obrigada, gente, mas continua aqui à disposição. Valeu, Suzana. Obrigada, Suzana, não sai não que ainda vai ter uma rodada final com o microfone aberto. Queria lembrar também que a nossa avaliação já está, o link para ela, já está aqui numa postagem da Tereza no nosso chat e que é muito importante que você que participou preencha essa avaliação rapidinho, o formulário, para que a gente possa seguir fazendo live, entendendo como foi a receptividade dela dessa nossa de hoje. A ideia é que seja só a inicial para muitas outras. Queria chamar agora a Fernanda, que está aqui como uma representante da Fiocruz, entre outras, muitos locais importantes que ela ocupa, fundamentais, para as falas muito importantes na primeira rodada. Fernanda, eu também te deixo livre agora para fazer a sua fala de fechamento, qualquer outro tema que você ache importante ter falado agora, mas se possível, se você puder falar um pouquinho sobre o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos do PAA e as reivindicações atuais ligadas ao PAA, o estabelecimento dele nesse contexto da pandemia. Explicar um pouquinho o que é. que eu ia falar sobre algumas coisas que eu deixei de falar na minha primeira fala, mas isso tem a ver também com uma outra coisa que eu tinha destacado aqui, que é a relação campo-cidade, principalmente agora nesse contexto de pandemia. Então, primeiramente, para começar e para entrar na questão do PAA, nesse momento, assim como o exemplo do MPA e de outras informações, por exemplo, até o que a Val falou sobre algumas coisas que ela aprendeu, como agricultura urbana e que ela não sabia, enfim. Tudo isso faz parte dessa discussão nossa da relação campo-cidade, né? Então, como é que um ambiente pode colaborar com o outro na questão do desenvolvimento social, né? Pensando na transformação social. E agora, essa condição da pandemia agora está trazendo N exemplos que, na verdade, já aconteciam, talvez, de uma forma um pouquinho mais, um pouco menor, com menos impacto, talvez, e que agora as coisas estão ganhando uma repercussão maior e estão se mostrando mais, né? Então, a questão das cestas, as doações de cestas básicas que são organizadas pelos movimentos sociais, né? E pelo MPA, pelo MST, pelo movimento de mulheres camponesas que estão acontecendo aí ao redor do país, né? Que são formas, né? Dos movimentos sociais oferecerem alimentos adequados, de qualidade, para as famílias que estão em segurança alimentar ainda maior no contexto da pandemia, né? Porque realmente não tem como sair, não tem acesso e ou não tem nem recurso para adquirir o alimento porque não conseguem, né? Mais trabalho, principalmente quem está no trabalho informal, quem não tem a escarteira cidada, que é a grande maioria da população brasileira. Então, essas relações aí, esses pactos, né? Que os movimentos sociais, tanto do campo, quanto da cidade, têm formalizado para garantir minimamente a alimentação do povo brasileiro, da população brasileira, são os laços que a gente precisa para organizar mesmo essa questão das relações campo-cidade. E o PAA, que é o Programa de Atenção de Alimentos, é uma das possibilidades que a gente tinha, vinha sendo, tinha uma importância muito grande para os movimentos sociais do campo, para a agricultura familiar brasileira, né? No contexto maior. Porque o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, é justamente garante e o Conceia era um dos órgãos, inclusive, que ajudava a gestar o PAA, né? Que ajudava a organizar e deu informações para a construção do programa. Então, o que que é? Seria, é o que a gente chama de um dos mercados institucionais que a gente diz, né? Então, é o governo comprando alimentos, Dando subsídios para a aquisição de alimentos da agricultura familiar para oferecer em ambientes em que as pessoas não têm acesso a esse alimento, né? Então, seja, o PAA, né? Podia ser do compra direta, então, ele faz parte de umas, os alimentos são fornecidos para determinados mercados da cidade, né? Então, para presídios, para, não para escolas, né? Porque a escola tem um programa especial, tem uma política especial que é do PNAE, né? O de alimentação escolar, mas para os outros ambientes públicos em que a gente precisa de uma alimentação, hospitais, presídios, asilos, enfim, o que vocês pensarem nesse sentido. Então, e o PAA, e qual que é a vantagem, e o que é o mais legal do PAA? É que ele tem essa organização de que esse recurso é ofertado para a agricultura familiar, então, é um subsídio que vem para financiar a produção da agricultura familiar com um adendo quando essa produção é agroecológica e esse produto, né? Essa produção, essa comida produzida com qualidade, ela vem para, é direcionada para uma fatia da população QTEC, né? Que são os usuários desses, dessas, dessa estrutura pública que não tinha acesso a esse alimento adequado. E, então, isso deu um boom, né? Deu um fortalecimento para a agricultura familiar, né? Isso foi a possibilidade da articulação, da organização e da estruturação de cooperativas, de associações, do fortalecimento da organização de movimentos e do associativismo, né? Do brasileiro, da agricultura familiar brasileira, da pequena agricultura brasileira. Então, fortaleceu e deu, e aí criou os laços, né? Os vínculos com a cidade. E isso vinha aumentando, né? O financiamento e o potencial desse programa vinha aumentando relativamente, né? Era considerável isso anualmente até os últimos, né? Até 2014, 2015. E, desde então, a gente está vendo um corte gradativo do PAA e, enfim, até o ano passado, né? O início desse ano que a gente teve, né? Acho que foi o menor índice de investimento no PAA foi do último ano. E agora a gente vem num movimento, né? E aí, se vocês puderem acessar, né? Aí, vários, principalmente pela Articulação Nacional da Agricologia, pela ANA, está sendo articulada um movimento, né? Aí, de pautar o 1 bilhão de financiamento para o PAA, né? Para que esses recursos voltem a fortalecer a agricultura familiar e voltem a garantir alimentos, né? Alimentação adequada e saudável nesses equipamentos públicos que perderam as suas condições, sejam os restaurantes comunitários, sejam os hospitais, sejam asilos, sejam creches, sejam outros espaços que não conseguem mais adquirir esse alimento ou não têm mais acesso a uma variabilidade de alimentos que vinham pelo PAA. Então, o PAA tinha uma série de articulações, ele respeitava, trouxe diversidade também para esses pratos, trouxe respeito, trouxe a proximidade entre quem produz com quem consome. Então, tiveram, o PAA, ele tem, ele está cercado de uma série de possibilidades de ampliação de relações entre a agricultura familiar e os consumidores na cidade. Então, é uma pena que a gente esteja, que esse governo tenha tirado os recursos do PAA e, ao mesmo tempo, agora, hoje, eu venho aqui pedir o apoio de todos e todas que estão aqui para a gente, nessa campanha nossa, ir para o PAA, para o 1 bilhão, porque isso é um direito nosso, como cidadão brasileiro, de apoiar a agricultura familiar e de apoiar a produção de alimentos adequados e, principalmente, que isso, como moradores da cidade, que as pessoas tenham acesso, quem deva, tenha acesso a esse recurso, como, já uma vez que isso sai dos nossos impostos e do nosso dinheiro. Então, faz parte dessa rede. E aí, eu queria fazer só uma reflexão sobre uma outra coisa que tinham conversado por mim, não sei se eu consegui responder sobre o PAA, mas a gente pode voltar a falar qualquer coisa, sobre a questão do, foi falado aí da feira, sobre, porque, a importância das feiras e tudo, e aí me fizeram uma pergunta sobre a sanidade, o que era mais, o que é mais sano agora, em época de pandemia, entre feira e supermercado, e se isso, evidências científicas dizem que o supermercado é um lugar mais assético para comprar alimento. Eu não vejo, assim, daí agora eu falo como pesquisadora e como observadora de toda essa condição, eu não sei em que momento fizeram essa comparação, mas as feiras para mim me parecem um ambiente muito mais saudável para a gente consumir os alimentos, a gente está consumindo um alimento fresco que passou por menos mãos, porque no supermercado a gente tem atravessador, a gente tem manipulação e tudo mais, os alimentos podem até passar por uma torcia para ir na gôndola, mas todo mundo mexe, na feira você tem, principalmente se for em feiras agroecológicas, da agricultura familiar, direta, do produtor para o consumidor, você só tem a manipulação da família que produziu, então ele tem o manuseio desses alimentos é feito por muito menos pessoas, outra coisa, já foi comprovado que o vírus está muito mais propício a se manter no plástico, no papelão, nas embalagens, muito mais do que no alimento em si, então a partir do momento que eu vou comprar uma bandejinha de tomate no mercado, eu tenho muito mais chance de levar o coronavírus para dentro da minha casa do que se eu comprar cinco tomates sem embalagem na feira, então eu acho que, então assim, falando como pesquisadora, né, e um pouco do que a gente, né, de tudo que a gente tem lido sobre o comportamento do vírus e tudo mais, certamente as feiras livres são um espaço muito de garantia de um produto menos contaminado do que os supermercados nesse momento, além disso, você está num espaço aberto, né, o fluxo de pessoas, né, a gente pode, talvez, seja um dos problemas, né, porque o fluxo de pessoas na feira é muito difícil de controlar, mas a gente, né, isso pode ser uma forma dos próprios feirantes organizarem a estrutura para garantir que as pessoas não, que não tem um fluxo muito grande das pessoas se trombando e tudo mais, mas, independente de qualquer coisa, o uso de máscara nos dois ambientes deve ser obrigatório, né, o cuidado com os feirantes, mas isso ao mesmo tempo, por exemplo, no supermercado, a gente tem que ter o cuidado com os trabalhadores do supermercado também, com os caixas, com as pessoas que cuidam, que abastecem as gôndolas e as estantes, e as prateleiras, então, assim, eu não entendo, não consigo pensar como que as pessoas entendem que um ambiente fechado nessas condições de um vírus que se dissemina pelo, né, pelo contato respiratório, pelas condições do ar e tudo mais, como é que um espaço fechado com um ar-condicionado pode ser mais asséptico do que um lugar aberto, assim, não vejo muita relação aí, eu, 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 coloco as feiras livres, as feiras abertas em geral como um ambiente muito mais, mais seguro para serem consumidos os alimentos. Obviamente, a gente tem que garantir que as pessoas não consumam esse alimento, né, na feira, peguem ali e começam a consumir, porque tira a máscara, né, tem toda a questão, mas, é um lugar muito melhor, muito mais seguro, certamente, agora em ambientes em questão do coronavírus. E, no mais, eu acho que mais ou menos é isso que eu queria falar nesse momento, e aí outras coisas a gente pode ir fechando. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada, Fernanda, de verdade. Eu sei que é o desafio, né, as perguntas estão complexas, então, um pouquinho de tempo, mas vocês são incríveis nas respostas, assim, agradeço muito. eu queria agora dirigir a pergunta, lembrando que a gente combinou de ir até as oito, então, a gente deve estender uns dez minutinhos para ter o tempo também final, quinze minutinhos finais de microfone aberto para os participantes fazerem suas colocações, mas, antes disso, eu queria dirigir, então, uma pergunta para a Cristina, do Movimento dos Pequenos Agricultores, e aí a gente fecha com o Careca, né, que é do projeto Teto Verde, Favela. Então, agora para a Cristina, né, uma pergunta que surgiu agora durante a live, assim, a gente se sente meio impotente, né, diante, né, pensando esse movimento de desmonte de políticas ambientais, de perda de investimentos, um império alimentar, indústria super forte, e aí, em frente a isso, né, como, o que a gente faz, né, como pensar no cenário pós-pandemia, então, são perguntas que as questões estão abertas, né, a gente nem organizou essa live com a pretensão de tentar responder, porque é exatamente esse processo que a gente está se propondo a construir juntos, né, encontros como esse. Mas, Cristina, você poderia direcionar um pouco, né, agora a sua fala final, o que mais você quiser colocar, mas, como pensar, então, diante desse cenário, né, a questão da reforma agrária, e a reforma agrária, a necessidade da reforma agrária como uma questão também ligada às cidades, às periferias urbanas, às favelas, né, é isso. E eu vou indicar o tempo de fala também, então, se puder ficar atenta a minha fotinho aqui. Tudo bem, Lorena, vamos lá. Quando a gente fala sobre o, sobre a comida que se come, a gente tem que lembrar que o mote dos movimentos camponeses, do MPA, do MST, é, se o campo não planta, a cidade não janta. A comida que chega na nossa mesa, nas cidades, é produzida pelas famílias camponesas, pela agricultura familiar. O alface, o tomate, essa variedade que a gente tem, vem das famílias camponesas, né, e a gente, quando pensa no que o agronegócio produz, o agronegócio produz commodities, o que ele produz de milho, de soja, isso vai para alimentar, para a indústria de alimentos, para fazer os ultraprocessados, os biscoitos recheados, os pães, aquela comida toda que é cheia de milho, cheia de soja transgênica, né, e que é produto de exportação. Então, não é a comida que, de fato, chega na nossa mesa, né. E tem um programa muito interessante da Fundação Heinrich Ball com a Mídia Ninja, que é toda quinta-feira à noite, apresentado pela Maureen, que é uma grande parceira nossa, e um dos programas que teve a participação do Beto, que é meu companheiro de movimento, que falava assim, por que a culpa não é do morcego? Muito se fala sobre o morcego e o hábito de consumo de animais silvestres na China, e que dali que iniciou a proliferação do novo coronavírus. Na verdade, não só o novo coronavírus, a Covid-19, mas outras epidemias, tem origem na forma de produção atual, que é aquela coisa do confinamento, aquele monte de galinha ali confinada, que tem que tomar um monte de antibiótico, que aumenta a resistência dos vírus, causando vírus cada vez mais potentes. Então, na verdade, o que a gente está vivendo hoje, essa pandemia, tem origem na forma de produção atual. Então, por exemplo, quando a gente fala em reforma agrária, o que o MST não só propôs lá no seu início, no final da década de 80, mas o que o MST provou hoje? O que o MPA prova hoje? Que é possível, sim, produzir alimento saudável em larga escala. O MST reivindicou terras para a reforma agrária, e hoje se tornou o maior produtor de arroz agroecológico da América Latina. O que o MPA aprova quando ele traz o alimento saudável na mesa da classe trabalhadora? Que é possível, sim, você produzir um alimento livre de veneno. Hoje, aqui na minha casa, na mesa do grupo de moradores do Morro dos Macacos, do Morro da Formiga, que receberam as cestas do Maltirão contra a Fome, tem um arroz agroecológico que é produzido lá em Sergipe, às beiras do Rio São Francisco. E mesmo com poucos recursos, a gente prova que é possível fazer essa comida chegar. Então, qual é a reivindicação do MPA hoje? Para a gente construir um novo modelo e passar não só a crise provocada pela Covid-19, mas a crise do neoliberalismo. Hoje é o plano safra emergencial. Assim como o agronegócio tem crédito, tem acesso a crédito e a subsídios para produzir em larga escala, nós também queremos. Nós também reivindicamos um plano safra emergencial para que as famílias camponesas, para que a agricultura familiar possa produzir alimento saudável em larga escala, tendo acesso a crédito e tendo acesso às políticas públicas. retomar o PNAE, retomar o PAA, volto às falas da Fernanda, da Suzana. Nós já avançamos há um tempo atrás e nós já provamos que isso é possível. Então, para a gente falar de alimento saudável na mesa da classe trabalhadora hoje, a gente precisa voltar a discutir políticas públicas, fortalecimento do Conselha, fortalecimento do PAA, do PNAE e de outras políticas e de acesso a crédito das famílias camponesas para a produção desse alimento. É isso, né? E finalizo aqui, a gente já está encerrando, com as nossas frases, né? Que refletem o que a gente faz. Se o campo não planta, a cidade não janta. Se o campo não roça, a cidade não almoça. Seguimos construindo a aliança camponesa e operária por soberania alimentar e poder popular. Obrigada a todos e todas por esse espaço. Parabéns à organização. Mulheres, né? Sem feminismo, não há agroecologia. Seguimos. Linda, obrigada. Obrigada mesmo, Cristina. É bom, para fechar esse ciclo, né? Da segunda rodada de perguntas, eu queria convidar, então, o Careca, cujos vídeos que divulgam o projeto o Teto Verde e Favela já estão aqui no nosso chat, né? A Tereza postou vários, então, para quem quiser conhecer mais de perto. Mas também queria ouvir um pouquinho, então, para a gente fechar, do Careca, da história do projeto, né? Por que você começou ele bem rapidamente e por que você segue fazendo, né? Também, se quiser falar de alguma dica, aquela, mesmo a conversa, né? Quem quer começar, quem tem essa vontade de fazer algo, começar a plantar, nem que seja na sua casa ou na sua comunidade. É isso. Bem, é... Comecei, né? Devido ao calor que eu senti aqui na casa e as coisas estão até piorando devido que a favela não cresce para o lado, a favela cresce para cima, né? Então, é... O que que está acontecendo? Eu estou já perdendo já os visuais que eu tinha, né? Porque as pessoas estão me... Estão fazendo as casas em volta, estão me curralando. Então, eu acredito que daqui a um tempo vai ficar ainda mais quente ainda, né? Então, quer dizer, a minha salvação é esse telhadinho aí que eu tenho. Eu comecei a fazer já... Comecei a fazer em 2013 devido ao calor, né? Que eu chegava do trabalho e me sentia dentro da casa. Era... Apavorador mesmo, era horrível. E aí eu tive essa ideia, né? Comecei a estudar e pesquisar, né? E fui pegando ideia com um, com o outro e cheguei a esse estado que está aqui. Já está funcionando já desde 2013, né? Me deu já bastante felicidade. Hoje, eu conversando hoje com o amigo Sérgio Rocha, também. A gente estava falando sobre a durabilidade, né? do teto verde. E aí... Sempre trocando ideias, né? Agora, ele já me atualizou algumas coisas. A gente está tentando agora dar uns outros passos também. Sempre pesquisando. Agora, como eu falei antes, estou agora mais preocupado em deixar as ornamentais para lá e tentar plantar comida. porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, a preocupação é essa agora. Estou querendo plantar comida. Então, assim, tem um pedacinho... Para quem conhece, a laje não é grande, mas para plantar com boa vontade, a gente sempre acha um pedacinho. Ainda mais um cara louco que nem eu. Se precisar, eu acho que vou até ter um telhado do vizinho que está bem colado e daqui a pouco vai rodar. Eu vou começar a plantar no telhado do vizinho mesmo, sem ele saber. depois que descobrir, a gente tira, mas vou acabar usando aquele espaço ali. Eu não vou deixar para lá, não. Então, qualquer espaço, todo mundo que planta sabe disso. Todo espaço é importante. Então, eu não tenho varanda, nem tenho quintal ao lado de fora. Então, o meu jeito... O meu telhadinho lá é a minha laje. e para quem conhece, para quem conhece, já ouviram, já passaram por aqui já alguns links para ver, quem não conhece, dá uma vista lá, para ver como é que é. E é isso, assim, não vou parar, estou sempre me atualizando com amigos aí, com a rede e estamos juntos aí. Vamos ver se a gente consegue agora umas sementes melhores aí. Agradeço aí quem puder me arrumar as sementinhas criolas, estamos juntos. E vamos que vamos, vamos plantar bastante, vamos verdejar. É isso aí, está com o Verde Favela, juntando aí com o Verde Favela, sustentando. Muito obrigada, Xareca. Agora, então, a gente ia até as oito, então vamos estender, tentar estender mais uns dez minutinhos com o microfone aberto, que eu vou explicar como funciona, e depois os fechamentos. Então, peço a quem está agora ficar até o final, porque tem alguns últimos informes, surgiu a pergunta de como colaborar com os projetos, com iniciativas como essa, eu vou falar um pouquinho também no final. E o microfone, nesse momento, funciona assim, vocês vão, quem estiver aqui no chat do Zoom, pode levantar a mão, tem a opção de levantar a mão, você vai, clica no link, no ícone bate-papo, e aí você pode sugerir levantar a mão. E aí a gente daqui da organização vai liberar para você. Então, eu só peço que sejam falas breves, para dar o tempo do máximo de pessoas poder se colocar, compartilhar seus projetos, reflexões. Provavelmente, pelo tempo em que a gente tem, não vai dar para fazer perguntas e voltar para a mesa agora. mas fica esse momento aberto também para a gente conversar um pouquinho, tá? Liberado. Então, levantar a mão quem quiser que a gente vai. Ó, a Mábela levantou aqui, primeiro. a Mábela Cordeiro. Você encontrou, Tereza? A mão dela não está levantada para mim. Será que? É porque ela já, você pode levantar de novo, a Mábela, para a Tereza te achar? Ela já reportou aí no chat e ela fez como se fosse um teste. eu não vou te achar. Ah, obrigada, gente, por avisar. Acabei de ver. Então, se alguém quiser fazer alguma colocação, aproveita, levanta a mão para a gente liberar o microfone. ela está levantada. É a Martinha. Ok, Martinha. Pode falar. Boa noite, agradeço por essa oportunidade. Eu sou a Marta Almeida, sou daqui de Recife. E justamente, a gente trabalha, eu gostaria de trazer nossa colaboração no processo do racismo institucional. Que é justamente esse momento que a gente está vivendo, onde a gente paga com as nossas propriedades, as nossas vidas. Nós, povo preto, periferia, que somos justamente nós que temos acesso a essa má alimentação, que é o que nos mata. Nós somos um povo preto com maioria hipertenso e com diabetes. E com a questão da alimentação para a gente é sagrada, porque fazemos parte, grande parte da população negra que está ligada ao povo de terreiro, que é um povo de matriz africana, que traz na sua cultura a importância de unhame, de uma macaxeira, das raízes, das tradições, das folhas sagradas, quem nunca tomou um banho de erva para poder passar febre, a dor de cabeça, um chazão de camomila, quem nunca passou um banho de vique para poder tirar sua secreção. Então, a importância da gente estar em tempos de guerra, a gente poder se aquilombar, a gente poder trocar essas informações, empoderar nosso povo para que possam fazer parte desses espaços e saber que nós podemos nos fortalecer a partir da soberania alimentar. Então, era mais esse tipo da contribuição. Muito obrigada e agradeço por esse momento, por esse espaço. Uma ché para vocês. Lembrando que hoje é dia de África, viu, gente? Maravilhoso. Boa lembrança. Obrigada, Martinha. O Sérgio Rocha tinha dito que ele não consegue levantar a mão, mas que ele queria complementar a fala do careca. Então, Tereza, se você conseguir achar o Sérgio. Vou pedir uma gentileza ficar atento aí com quem está com a mãozinha levantada. Eu estou vendo o Sérgio, mas não o Sérgio Rocha. Ele entrou e saiu, acredito. Eu estou aqui. Está aí? Mas eu não consigo achar onde... Está ótimo. Pode falar. Eu não consigo descobrir onde está a mãozinha, então não sei se tem alguém na minha frente aí. Então, uma outra moça falou realmente não está aparecendo para mim. Você pode falar o seu nome? O meu? Não, uma outra pessoa falou também só para eu colocar aqui na fila, Sérgio. Aí você fala e segue na minha fila. Quem está com a mão levantada? Cosme, Scudini, Fernanda e Maíra. Então tá. Então, Sérgio, eu estou com a mão também ali, pessoal. Eu sou a Maíra. Quem não conseguir levantar, faz assim. Beleza. Então, Sérgio, por favor, pode ir e aí a gente segue para as próximas pessoas inscritas. É rapidinho, só primeiro me apresentar. Eu sou Sérgio Rocha, eu sou do Instituto Cidade de Adim aqui no período de São Paulo, estou falando de Itu. e vim aqui pelo trabalho de vocês através do convite do Careca, porque eu tenho uma ideia com ele hoje, justamente falando sobre a importância do trabalho dele e como a gente quer dar voz e dar visibilidade para iniciativas como essa. Porque a gente não está falando só de teto verde, está falando também de produção de alimento, ele está mudando o sistema de produção dele, assim, então eu acho que é muito legal a gente colocar isso em evidência. A gente é uma empresa, eu sou do Instituto Cidade de Adim, mas a gente é uma empresa que instala Atelhar dos Verdes já há 12 anos no Brasil de forma comercial. A gente vende para engenheiros, arquitetos, paisagistas no Brasil inteiro. E eu vejo muita falta, uma... digamos assim, até uma... falta de iniciativas fora do eixo comercial, muito... um avanço legal, mas ainda muito elitizado, muito... dentro das rodas, dos círculos das grandes cidades aí que conseguem pagar isso daí. Então, a iniciativa do Luiz eu acho fantástica e eu convidei ele para participar na semana... não na semana, na semana do dia 1º de junho, no dia 6, a gente vai comemorar o Dia Internacional dos Telhados Feitos, como ele já mencionou, no dia 6 e no sábado, e a gente está fechando a data ou no dia 2 ou no dia 4 ainda, estamos fechando aqui, para ele fazer uma live e contar em detalhe a iniciativa dele, o que ele tem feito, para, assim, quais as vantagens, o que ele sentiu na pele, ele falou rapidinho assim, mas eu gostaria de realmente ouvir ele por mais tempo contando as histórias dele, desafios e tal, para que a gente possa fazer pontes aí e sair um pouco dessas nossas bolhas e fazer os telhados também crescerem dentro das favelas, ver quais são as dificuldades estruturais, tudo o que a gente precisa saber e, de repente, juntar forças, realmente, para... o telhado verde é bom para todo mundo que tem um telhado, né? Qualquer telhado, hoje, é um problema no mundo porque telhados causam enchentes, eles causam ilhas de calor, eles aumentam o consumo de energia elétrica, eles pioram a qualidade do ar e, além de tudo isso, além de ser bonito, eles criam espaço para a gente poder produzir comida. Aqui, a menina falou do inhame, de macaxeira, a gente tem inhame, tem macaxeira aqui no teto, no instituto também, né? Estou tentando fechar com outro palestrante também, com Marquinho Bix, ainda não consegui fechar com ele, que ele tem uma horta enorme também na casa dele, em vasos e tal, tem diversas formas, diversos sistemas, com diferentes materiais, com custos diferentes para você fazer e a gente quer colocar luz nisso e gostaria de convidar todos vocês para... A gente vai divulgar, depois vou colocar o nosso site aqui, mas o Luiz vai divulgar nas redes dele também e gostaria de convidar todos vocês para participar aí durante a semana, a semana dos telhados verdes que a gente quer fazer com uma pegada mais popular, a semana dos telhados verdes popular para a gente fazer isso crescer não só dentro das nantes cidades, dentro dos condomínios, dentro dos shopping centers, em cima dos telhados verdes das empresas, mas também nos lugares que a gente mais precisa, porque eu tenho certeza que o impacto é para todo mundo, o benefício do teto verde tem que ser para todo mundo. Então é isso daí. Obrigado pelo espaço. Obrigada, Sérgio. Então, convido a próxima pessoa que estava inscrita, a Escudine, e em seguida a Maíra. Escudine, você está aí? Obrigada. Ok, Escudine, eu acho que você... Desculpa, é que eu estava digitando, eu vi a mensagem no chat pedindo para você, para a gente se apresentar. Eu cheguei meio atrasado, vocês me desculpem, mas fico feliz de estar aqui no grupo. Eu queria contribuir com uma sugestão para o próprio grupo, para os organizadores, no caso. A começar, meu nome é Fabrício Escudine, eu sou produtor rural certificado orgânico pela BIO, então eu já produzo, já trabalho com produtos de natura, já produzo alguma coisa processada, ainda não certifiquei nesse processado, então, por enquanto, ainda não posso divulgar como processado orgânico. Mas eu também estou experimentando melhorar a condição de aproveitar o meu produto sem antes ter perda. Então, eu valorizo muito o que vocês falaram, que eu estou feliz de escutar o careca falar, que imagino ele chegar na casa dele, um calor danado, e aí ele conseguiu encontrar uma maneira sadia para o meio ambiente de produzir um verdinho lá na casa dele, talvez até se favorecendo com a própria alimentação, ou até com o espaço que ele tinha inutilizado, só com cimento, vamos imaginar assim, e eu também, eu moro em casa, então, eu admito que o meu entendimento de morar em casa tem uma vantagem, que eu tenho quintal, tenho uma propriedade agrícola em Silva Jardim, com cerca de 40 minutos da propriedade, então, eu estou relativamente perto, mas hoje a minha maior briga é tentar fugir um pouco desse tumulto de cidade, e eu acho que esse movimento que vocês criaram é justamente para dar um pouco de pulmão para a cidade, porque eu já trabalhei no Complexo do Alemão, eu acredito que ali a gente via aqueles movimentos todos na comunidade, e muitas das vezes a gente, pelo ar, você respira aquele peso, aquela coisa tumultuada de parede, concreto, telha, quente, e ainda por cima, quase verde nenhum, muito mal e portamente os verdes que tem na calçada, verde, dentro de casa, tem umas plantas ou não, então, o que eu gostaria de contribuir com vocês, aproveitando a carona, era que vocês tentassem, de repente, a gente inserir aqui, talvez, o e-mail, o contato da turma, não sei se isso é possível, mas vocês podem criar um Google Drive para inserir uma pasta, porque eu, por exemplo, eu tenho muito material para compartilhar, então, eu sou muito favorável ao compartilhamento de conhecimento, então, eu cheguei, por exemplo, nessa palestra, nesse evento de vocês, através de um grupo de ecologia que eu faço parte, então, aqui em Araruama, existe uma turma de agricultores interessados em dividir, compartilhar conhecimento, eu acho que é dessa maneira que nós, eu sou agricultor familiar, por exemplo, a minha formação é outra, não tem nada a ver com agricultura, mas eu, desde pequeno, tenho convivência com isso, e eu, por uma das minhas especialidades, que é a agricultura, e pela minha doença física, eu sou diabético de colina dependente, eu dependo de uma boa alimentação, então, eu sempre fui ensinado dentro de casa a comer bem, comer bem, assim, não é comer comidas especiais, é comer folhas, comer tubérculos, comer raízes, comer cereal, não comer fruta pura, porque, inclusive, depois de velho, eu fui aprender que você comer a frutose favorece o aumento da fome, por sua vez, ela é um açúcar natural, e se você colocar qualquer cereal, já uma dica para quem não conhece essa receita, qualquer cereal que você colocar junto com a fruta, ela quebra esse açúcar e diminui aquela sensação de fome que a fruta dá depois que você a come, então, se vocês observarem, quando vocês comerem uma fruta doce, uma maçã pura, você, imediatamente, após comer a maçã, você vai ter a sensação de que a sua vontade de comer ainda não acabou, então, parece que você fica com fome, então, eu fui aprendendo isso com uma idade, com o passar dos anos, e eu acredito também, como o Tareta falou, eu perdi a fala dele, eu observei que realmente precisou pesquisar, procurar saber, e às vezes, a gente não sabe aonde encontrar, e se vocês puderem criar essa pasta, eu, por exemplo, vou ser um que vou fazer o máximo de tentativas possíveis para encher essa parte da informação, porque existe muita coisa que é relacionada à proteção das plantas, doenças que as plantas pegam, que pode vir pelo ar, pode vir pela água, pode vir por alguma coisa, até que fica a terra mesmo, entendeu? Às vezes, você está no lugar, eu, por exemplo, tenho essa preocupação, dependendo do que que eu vou plantar, eu tenho que observar se, de repente, eu, terra com terra, né, se eu tiver meu vizinho do lado colocando o randap no capim dele ou na grama para poder não aumentar o mato, né, ele, na realidade, ele vai estar intoxicando a minha área também, porque ela vai vir por baixo da terra, e eu acho que talvez vocês tenham essa ideia sensacional de divulgar esse compartilhamento de apoio, né, de tentar fomentar isso nas pessoas, nas grandes entidades, acho que isso é muito benéfico. Não sei em outros estados como isso funciona, mas aqui no Rio de Janeiro, eu que já tenho uma longa experiência, assim, de andar em comunidade, de um trabalho com a minha área, que é da área de saúde, então eu já estive presente em várias regiões de Terói, Rio de Janeiro, no subúrbio do Rio de Janeiro, Santíssimo, em vários lugares, já fui a Angra, já estive em Bom Jesus de Tabapuano, já estive em vários lugares, um pouco que eu conheço, assim, de outros estados, um pouco de Minas, né, Minas tem um investimento bastante grande nessa parte de agricultura, principalmente agricultura familiar, e eu gostaria de contribuir com vocês naquilo que vocês me permitirem, né, vou deixar meu e-mail, e se porventura alguém precisar entrar em contato comigo, fique à vontade de usar para poder trocar a informação no que aquilo que eu puder ajudar, acho que bom a gente, de repente, tendo essa patinha que for boa para compartilhar a informação com o grupo, né, eu acho benéfico, se vocês acharem prudentes, tá, eu queria dar essa contribuição, obrigado e parabéns aí aos organizadores. Obrigada, Scudine, pela sua dica, a gente vai avaliar como fazer da melhor forma, né, se é possível criar o drive e compartilhar como se compartilha ele com os participantes de hoje, agradeço. Vou direcionar agora para a Maíra, que queria falar, e em seguida a gente fecha com a Cintia e a Cabritu, que estão aqui de Florianópolis, para compartilhar com a gente um pouquinho da experiência delas lá. peço que sejam breves na fala e peço muito que quem está aqui fique mais esses cinco minutinhos para a gente poder fazer uma foto final da nossa live, que ela vai ser disponibilizada, vai ter uma reportagem para divulgar o nosso encontro de hoje, tá? Então, Maíra, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Se a minha conexão não estiver muito boa, me avisem, porque ao longo aí da live eu consegui ouvir pouco vocês, infelizmente. Está um ventão aqui e atrapalhou um pouco. Pessoal, agradeço estar aqui, muito bacana estar participando. Deixa eu abrir meu vídeo aqui para ficar um pouco melhor. Eu sou engenheira de aquicultura, esse nome esquisito que pouca gente conhece e confunde com apicultura. Na verdade, nada mais é do que o cultivo de organismos aquáticos. E o trabalho que eu faço, que eu desenvolvo, é uma técnica que mistura hidroponia, que é o cultivo das hortaliças na água, com aquicultura, que é o cultivo de peixes, a piscicultura. e essa é uma forma, pessoal, de a gente estar desenvolvendo uma agricultura urbana de uma forma muito legal, em vários sentidos. Não é utilizado nenhum tipo de pesticida, nenhum tipo de agrotóxico. A gente não consegue dizer que ela é 100% orgânica, porque, a não ser que você consiga encontrar ou alimentar os peixes com uma ração não das comerciais que vai ter farelo de soja, milho, que é transgênico, né? Mas não vai nenhum agrotóxico, nenhum insumo. E, no ano passado, a gente, eu comecei a desenvolver um projeto junto com um amigo numa comunidade aqui em Florianópolis, no Morro do Mocotó, uma instituição que já desenvolvia um projeto com agricultura urbana e abriu esse espaço para a gente apresentar como é que funcionava a Quaponia, como é que ela poderia entrar ali naquela comunidade e beneficiar, apresentar, né? Uma nova forma de produção de alimento saudável, né? Aproveitando pequenos espaços que tinham ali entre. A Quaponia tem essa coisa bacana, uma versatilidade, né? A gente pode montar ela de diversas formas, pode ser vertical, pode ser em diagonal, num espaço reduzido consegue-se uma produtividade muito boa e um tempo muito curto de produção. Um pé de alface que leva aqui no sul, né? Mais ou menos uns 50 dias, né? De 45 a 60 dias para ficar pronto. Num sistema de aquaponia leva 20. Ele é muito rápido de atingir, né? O tamanho de consumo, né? ou tamanho comercial se a pessoa quiser comercializar. E a gente teve uma experiência de montar, então, no Morro do Mocotó e foi muito interessante porque lá eles tinham uma problemática de roedores. Eles têm, né? Uma outra problemática com a questão do lixo e tudo mais e aquaponia ela fica toda no alto e isso facilita, né? Porque os roedores, eles não têm acesso, eles não vão cavar na terra ou vão fazer xixi na terra e acabar contaminando o alimento. Então, é uma outra forma de agricultura também urbana e eu vim aqui só para compartilhar um pouco disso com vocês. Não é algo tão conhecido aqui no Brasil, apesar de ser vastamente desenvolvida em outros países e ela pode ser feita de uma forma bem rudimentar, fazendo aproveitamentos de material, sabe? De forma bem simples, barata e principalmente como uma economia familiar, trabalhando com a comunidade, com as pessoas todas agregando. É uma ferramenta interessantíssima nessa época, não só de COVID, né? Mas como uma forma de colocar uma alimentação, uma outra alternativa de alimentação saudável para os lugares, não só comunidades, tá? Pequenos espaços. Então, é isso, pessoal. Era só para apresentar e os projetos, a galera que está em projeto, não só em comunidade, mas se fizer uma busca por pessoas, por aquaponistas, né? Que tenham aí perto, eu acho que é uma procura legal, é uma alternativa a mais para poder estarem abrindo, né? Os horizontes, enfim. Era isso. Muito obrigada, Maíra. Então, vou passar agora para a Cíntia, que é da Revolução dos Baldinhas, um projeto de compostagem na comunidade Chico Mendes, em Florianópolis, e para a Cabritu, parece que elas estão juntas na ligação, né? Que também é do projeto tentativa de coletiva, quem sabe estamos juntos. Então, peço que vocês façam as suas falas, em seguida a Fernanda vai fazer o fechamento, falar uma última palavrinha, e aí a gente tira a foto das informações finais, mas em 5 minutinhos a gente fecha, tá? Alô, gente, você está me ouvindo? Alô, está me ouvindo? Sim. Então, aqui fica falando o Cabrito, tá? Boa noite. A Cíntia, ela não pôde estar aqui porque ela está cheia de função, está lotada de coisas para fazer e ela não conseguiu vir, infelizmente, tá? Eu falo aqui de Florianopolis, mas não de dentro da Ilha das Ilusões. A gente está na Grande Florianopolis, que é um bairro aqui fora, né? Na Grande Florianópolis, que se chama Monte Cristo, né? E a gente está na comunidade de Chico Mendes, que é dentro do Monte Cristo. Então, aqui, a realidade não é muito diferente, igual o camarada disse, das cestas básicas, né? E essas cestas básicas, elas vêm de hipermercados, de grandes empresariados aí. E estava ouvindo aí tudo, né? Tudo desde o início. E a gente estava pensando aqui sobre essa questão do consumidor, né? E do trabalhador, né? Então, esse trabalhador que tem pele, tem cor, né? São 520 anos aí. Então, igual também a camarada sobre o racismo institucional, né? Já vem desde esse... Desde a origem desse país, né? Que a gente chama de país. E, bom, enfim, que vem desses problemas, né? O que são as favelas, né? Essas terras que não foram distribuídas, que não teve reforma agrária, né? Então, dentro desse colonialismo, né? Que retirou, que desterrou a gente, né? Que a gente perdeu esses vínculos culturais com os valores com a terra, né? Então, a TV, depois computador, agora celular, né? E não só isso, mas... Bom, vou falar um pouco de uma experiência. Visitei um... Tive o privilégio de poder trabalhar por um dia num desses sítios modelos, né? Que tem aí... Porque, assim, o que acontece? Para esse governo, tudo é uma oportunidade para detonar, né? Então, por que nós não também pensar em oportunidade, só que de um modo reverso, né? Então, dentro dessa lógica de plantio, mercantilista, tudo, eu fui dentro de um sítio que o pessoal considera como modelo, aí eu chamo a sítio Flor Bela e tal, e lá, passando o dia lá, né? Plantando, tudo, percebi oportunidades. Então, a gente tem ali... Fomos colher couve, né? Por exemplo. E... Quando eu falo, ele é das ilusões, né? Porque pareceu um filme de terror, né? Porque o que é descartado de alimento, né? No plantio, mesmo do que é dito modelo, agroecológico, tudo, né? Primeiro que é bem questionável o modo de plantio, porque... Para você ter toda semana, o tempo, entregar para o comércio e tudo, né? Esse plantio, ele é bem questionável de ser agroecológico, mas, mesmo assim, tá? Sem veneno, né? Estou dizendo, na hora de colher ali, a gente... O descarte, jogar fora. Quanto foi jogado fora de couve, por exemplo, né? E quanto que essas... Quanto de gente poderia ser alimentada, né? Então, para onde que estavam indo essas couves? Jogadas de volta ao solo, ou entregues para galinhas que estavam ali também, num processo que não é nada feliz também, né? Que são... Mesmo chamando de orgânico, não é um processo nada agradável e um processo racista, né? Porque você entrega para animais que também não têm uma destinação que eles são explorados e um alimento que a população das favelas não tem. A população sem renda não tem um alimento sem veneno, não tem o milho que é entregue para esses animais também sem veneno, né? Isso também é outra ilusão. Igual foi falado aí da fiscalização, né? Não só fiscalizar, porque qual é o interesse desses privilegiados que estão com as teias nessa logística, né? Porque a gente tem alimento, muito alimento, né? Então, pressionar, tensionar esses privilegiados, né? Enquanto a gente monta as nossas bases, que tem aí tantas iniciativas que foram faladas hoje aí, né? Tantas iniciativas. Então, o que eu gostaria de falar é... Então, a gente tem essa questão e deixar isso. Deixar como exemplo. A gente tem aqui a Revolução dos Baldinhos, que é um processo, é um projeto aqui da comunidade, né? Que a comunidade está entrando em um processo de autonomia, em que é um processo de... Tem um surto de raça, e é uma questão também sanitária, mas que vem desse encontro também com a terra e do que... Para onde vai os resíduos, o nosso contato com ele, e também que esse resíduo acaba se tornando adubo, né? Se tornando um rico material, né? Para você ter uma ideia, a cada quatro... Mais ou menos é quatro para um do que a gente descarta de orgânico, que é todo material que não é lixo, né? Todo esse material, ele se transforma em adubo. A cada quatro partes dele, uma... A cada quatro quilos de material, ele se transforma em um quilo de composto, que é uma perninha preta, fértil e ancestral aí, né, gente? Então, fica aí essa... Quem quiser conhecer o projeto, né? Eroção dos Bordinhos. E é isso aí, tamo junto aí, tá? Muito obrigada. A gente fecha então com a Fernanda, e aí foto final, tá bom? Fernanda, por favor. Gente, juro que é rapidinho, tá? Eu só queria chamar a atenção para uma situação que eu não consegui falar, mas que foi aí falado um pouco pela Cristina, e agora o rapaz que não me lembro o nome aqui, que falou aqui da Revolução dos Bordinhos, também falou, sobre a questão da reforma agrária, né? Então, acho que tudo que a gente discutiu aqui sobre a questão da democratização do alimento, e principalmente, né, para o povo pobre brasileiro, né, e o direito à alimentação saudável do povo brasileiro, em geral, perpassa pela reorganização do espaço urbano, pela reorganização do espaço, em geral, perpassa por uma reforma agrária democrática, que garanta, de fato, não uma distribuição de terra como é feita, mal feita, ainda por cima, aqui no Brasil, mas uma reforma agrária efetiva, que respeita e que discuta, né, as questões de demarcação de terra indígena, das demarcações, né, o respeito às áreas quilombolas, às áreas dos povos e comunidades tradicionais, e que distribua com qualidade as terras para as famílias sem terras, para os coceiros e para todos mais, né, então, a gente é a favor da, né, somos a favor da regulamentação fundiária, mas não aos moldes que estão sendo feitas e propostas pelo governo Bolsonaro, longe disso, né, o que ele está fazendo é um acesso, uma garantia da grilagem das terras brasileiras, e, bom, e quando a gente fala de reforma agrária, a gente está falando também da reordenação do espaço urbano, então, da gente saber se apropriar e da gente saber se organizar enquanto população, e aproveitar os espaços que a gente tem para a produção e para a decarbonatização do alimento, então, eu queria terminar com isso e reforçar uma coisa que a Valdirene falou, hoje a Fiocruz está comemorando, né, celebrando seus 120 anos e essa, de fato, é um patrimônio que eu deveria ser, pelo menos, o orgulho do povo brasileiro, e eu me sinto orgulhosa de fazer parte dessa história desses 120 anos e, mais uma vez, obrigada por estar aqui pela oportunidade de compartilhar um pouco e de aprender muito com vocês. Obrigada. Obrigada, Fernanda. De verdade, ótimo fechar com essa fala. Vamos fazer, então, nossa foto. Antes, tenho alguns últimos informes, né? Então, no meio da nossa conversa hoje, eu falei do João Pedro, mas não podia deixar de passar o nome dos outros jovens que morreram nessa semana em operações policiais. Então, cito também, além do João Pedro, João Vitor, o Iago César, Rodrigo Serqueira, Jonathan, Alan, Leandro, Junei, Leonardo, William, Nelson, Luiz, Lucas, Rafael, Alisson, Rodrigo e Alessandro, todos em favelas do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. E aí, depois disso, eu queria agradecer a toda mesa que se prontificou a estar aqui. A gente está em comunicação já, nos últimos dias, semanas. Foi muito, muito importante ter vocês aqui, ouvir essa fala, essa disponibilidade para compartilhar os conhecimentos e a experiência de vocês. agradecer a equipe do GT de Hortas e Reflorestamento, que foi quem, né, do qual eu faço parte, que organizou, que pensou, sonhou tudo isso, todo esse encontro. E, mais amplamente, a Rede Favela Sustentável, que começou esse projeto de live desde o início da pandemia, e está sendo responsável por encontros muito importantes dentro dessa temática. Dizer que o vídeo sobre a iniciativa do Complexo da Tenha, do Centro de Integração da Serra da Misericórdia e da Ana Santos, que era uma das palestrantes convidadas para hoje. Ele está disponível no chat também para quem quiser conhecer. E que, para quem ainda não curtiu, curtir a página no Facebook da Rede Favela Sustentável, porque por lá a gente vai divulgar uma listagem das ações, das iniciativas, projetos que foram falados hoje. Alguns estão com campanhas de vaquinhas, de doação abertas, para colaborarem com a distribuição dessas feitas de alimentos da reforma agrária, de alimentos frescos. Então, mais para frente, a gente vai divulgar isso lá. Para quem ainda não fez avaliação, a avaliação também está disponível no nosso chat, vai ser enviada depois por WhatsApp. É muito importante fazer, preencher rapidinho esse formulário de avaliação, porque é uma forma da gente saber, né, se foi relevante esse encontro, se outros encontros são desejados. e lembrar também que as reuniões do GT, desse GT de Orteses do Reflorestamento, mas dos demais GTs nos outros temas da Rede Favela Sustentável são abertas. Quem tiver interesse em participar, fazer parte, para além do estado do Rio de Janeiro, pode procurar nos redes sociais, no WhatsApp, também tem as informações no nosso chat. e lembrar que essa gravação, essa live vai ser disponibilizada, toda a gravação dela, né, editada e vai ter uma reportagem depois sintetizando. Vamos fazer nossa foto, então, então peço que quem puder liberar o seu videozinho, sua imagem, para a gente tirar essa foto final, ajeitar o cabelo, só para a gente se ver um pouco dessa foto. Agradecer a todos. Eu acho que todo mundo consegue liberar o próprio microfone, ou a gente que tem que ir? Sim. Acho que sim. Que sim. Beleza. Ó, ela também quer participar. Já aqui? Ai, que linda. Beleza. Que linda. Peraí, que tem mais gente. Um, dois, três e... Mais uma. Peraí. Opa. E mais uma. Só para garantir. Beleza, gente. Muito obrigada. Foi ótimo. Liberar. Obrigada, gente. A parte de todo mundo falar. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Um beijo a todos. Um beijo. Um beijo. Obrigado, pessoal. Parabéns aí pela iniciativa. Parabéns para os órgãos. Legal. Boa bola. Vimos em luta. E o público. Valeu. Principalmente nessa questão da redução. Obrigada.